Eu vou falando, eu sei que vou falar alguma coisa, eu vou falar alguma coisa, eu vou falar alguma coisa aqui. Já vem. Bom, alô? Vocês me ouvem? Está ouvindo direitinho? Acho que sim, né? Olá, bom dia a todas, bom dia a todos. Primeiro, eu queria pedir desculpas pelo atraso, a gente estava só aguardando que todas nós pudéssemos chegar para estarmos aqui reunidas. Bom, eu sou a deputada federal Samia Bonfim, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a presença de todas e todos vocês para a reunião de hoje, é uma reunião muito importante. Eu costumo dizer que é a etapa paulista da Comissão Externa de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. Antes de iniciar, eu gostaria de convidar a deputada Flávia Arruda para se somar à mesa junto comigo. A deputada Flávia é quem teve a iniciativa de organizar, instituir essa comissão externa na Câmara de Deputados. E esse trabalho que nós vamos realizar no dia de hoje aqui em São Paulo, ela já vem desenvolvendo também em outros estados, principalmente no Distrito Federal, que é o estado onde ela atua. e pode também nos trazer algumas experiências da observação que foi feita junto às mulheres vítimas de violência, mas também de que modo os serviços e equipamentos públicos estão estruturados ou deveriam estar estruturados para bem acolher, receber e auxiliar no enfrentamento à violência contra as mulheres. Eu queria também indicar a presença da senhora... Desculpa, se eu puder... É para mim o nome dela? Da senhora Mari Nilza, me perdoem. Mari Nilza Monteiro Alves Pereira, representando a deputada federal Rosana Valle, que em função de outro compromisso não pôde estar presente, mas que é uma grande parceira, também é deputada federal, aqui pelo estado de São Paulo, e que tem contribuído muito também com a nossa comissão, para que a gente possa atuar diretamente nesse problema do enfrentamento à violência contra as mulheres. Antes de seguir, eu quero então passar a palavra para a deputada Flávia Arruda, para que ela possa fazer algumas considerações, afinal de contas, foi dela a iniciativa da instalação da comissão e tem sido papel fundamental para que a Câmara de Deputados possa, de fato, atuar e dar uma resposta para a sociedade no enfrentamento à violência contra as mulheres. Primeiramente, bom dia a todas e todos. Agradecer aqui a iniciativa da deputada Sâmia de trazer a comissão a São Paulo, porque para nós é extremamente importante vermos como as políticas públicas estão sendo implementadas em cada estado, em cada região, e aqui no estado de São Paulo temos mulheres muito fortes, muito atuantes, diante a essa epidemia que tem sido a violência contra a mulher e feminicídio no país, e a deputada Sâmia sempre presente, sempre junto com a gente, à frente da comissão, propôs essa visita ao estado de São Paulo para vermos aqui como estão sendo implementadas dessas políticas públicas, para vermos o que a gente pode, não só juntas, ajudar, aí no caso não é só cobrar, né, Sámi? A gente quer realmente se colocar à disposição, enquanto parlamentares, como Congresso Nacional, para que a gente consiga auxiliar os estados, os municípios, nesse enfrentamento. mas também é uma função da comissão fiscalizar, cobrar e criar protocolos de atendimento, que é um dos objetivos mais importantes que a gente quer ao final dessa comissão, criar protocolos para que a gente faça isso no país inteiro de uma forma, uma rede de apoio que consiga acolher essas mulheres, e principalmente na prevenção. Acho que a prevenção hoje é o maior remédio que a gente pode usar, porque como a gente quer erradicar isso da nossa sociedade, a gente precisa combater na cultura, na base, na raiz do problema. Mas enquanto a gente trabalha essa base, a gente tem que dar um apoio digno a essas mulheres vítimas de violência, às famílias e ao próprio agressor, porque muitas vezes a gente sabe que a gente pode tratar esse agressor para que ele não seja um feminicida em potencial no futuro. Então, o nosso trabalho abrange muitas áreas, muitos segmentos. Hoje eu estou mais aqui como ouvinte, como espectadora, para ver o que tem sido implementado e como estão sendo tratadas essas políticas aqui no Estado de São Paulo, para juntas tentarmos algumas soluções, ajuda e compartilhamento, principalmente o compartilhamento de boas ideias e de boas práticas, porque a gente sabe também que a sociedade civil e o poder público têm muitas coisas boas que têm auxiliado e é com essas boas práticas que a gente vai conseguir implementar isso no país inteiro. Muito obrigada pelo convite, pela sua atitude, como sempre, à frente de todos nesse enfrentamento. Deputados, estamos juntas aqui para ouvi-los e acrescentar tudo o que puder a nós à comissão. Muito obrigada, deputada. Na reunião, primeiro, a gente buscou dividir essa agenda da comissão externa em duas etapas. A primeira é essa reunião com alguns representantes de equipamentos públicos e instituições do Estado de São Paulo, que atuam diretamente com o tema do enfrentamento à violência contra as mulheres e também no acolhimento das vítimas ou mesmo dos agressores, para que a gente possa fazer um levantamento em conjunto do Estado da arte, mas também de que modo a gente pode avançar. E uma segunda etapa, que vai ser no período da tarde, que é a visita a alguns equipamentos públicos. Um deles é a Casa Eliane de Gramont, que foi a primeira implementada no Estado de São Paulo, uma das primeiras do Brasil, uma das pioneiras. Eu acho que é importante, porque, inclusive, é um modelo de referência, mas que, em função de escolhas orçamentárias e também de prioridades políticas, ela vem sendo sucateada e demanda muito o nosso esforço para que ela possa voltar a ser um centro de excelência, de acolhimento e também fazer uma visita a uma casa de passagem, que é um dos instrumentos mais fundamentais para a segurança, para o acolhimento imediato das vítimas, para a sua segurança, para que depois ela possa ser encaminhada a outros serviços, busca de medida protetiva, processos de empoderamento econômico e tantas outras. Eu vou citar algumas das pessoas que estão aqui presentes. Eu peço desculpa caso eu esqueça de alguém. É que são muitas pessoas que foram confirmadas e estão presentes, o que nos deixa muito felizes. A Silvia Chacchian, que é promotora de justiça do Grupo de Atuação Especial de Enfrentamento à Violência Doméstica do Ministério Público de São Paulo. Também a Paula Santana, que é defensora pública e coordenadora do NUDEM, que é o Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. O Sérgio Barbosa, que é coordenador do projeto Tempo de Despertar, programa do Ministério Público do Estado de São Paulo, que atua com grupos reflexivos para homens autores de violência contra mulheres e dá palestras educativas sobre o tema. Também a Ana Cristina de Souza, que é coordenadora de Políticas para as Mulheres da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura do Município de São Paulo. A Ruth Alonso, que é representante das redes de enfrentamento à violência contra as mulheres do município de São Paulo. A doutora Renata Lima de Andrade Krupp, que é delegada titular da Delegacia de Defesa da Mulher de Diadema de São Paulo e idealizadora do programa Homem Sim Consciente também. Diná Ferreira Oliveira, que é coordenadora de Políticas Públicas da Mulher da Prefeitura de Santos. Também a Jamile Jorge, representando o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Também a Natália, a sua letra não é uma das maiores, a Natália Monte, que é defensora pública do Núcleo de Defesa e Promoção... Promoção... Realmente. Tudo bem. E também aqui, que eu não consigo entender. Fernanda Santos Souza. Perdão. Também a Fernanda Santos Souza, que é delegada da Delegacia da Mulher da Cidade de Santos, no litoral de São Paulo. Se eu me esqueci de alguém, eu peço para que a Aline anote o nome, para que a gente possa fazer a acessação, talvez com uma letra um pouco mais legível, para facilitar a minha leitura. Para iniciar, então, eu gostaria, se vocês não se importam, de chamar a Silvia Chacchian. Porque ela também, se você não se incomodar também, Silvinha. Porque no início do ano, ela nos encaminhou um documento, formulado pelo Ministério Público, destinado à nossa comissão externa, trazendo um pouco de um panorama e da situação dos serviços disponíveis no Estado de São Paulo para o enfrentamento à violência contra as mulheres. Eu acho que é um documento bastante interessante, porque ele é balizar de toda a nossa projeção. E traz alguns elementos, como, por exemplo, a necessidade de aprimoramento das campanhas de prevenção, de capacitação das DDM, dos centros de referência, principalmente dos profissionais que atuam nesses espaços, do fortalecimento e criação de novos centros de reflexão para os homens agressores, por isso também a presença do Sérgio é tão importante. E também gostaria, se possível, que desenvolvesse a importância de alguns mecanismos que muitas vezes são secundarizados quando a gente trata desse tema. Como, por exemplo, o empoderamento econômico das mulheres como uma medida indispensável para que elas possam sair dessa situação de violência, de medo e de perigo a que elas estão submetidas. Mas também uma reclamação que nós sempre recebemos na nossa comissão externa, que diz respeito às medidas protetivas. Muitas vezes as mulheres têm a impressão, e também a sociedade, de que existe alguma demora ou dificuldade de alcançar essas medidas protetivas para que garanta que elas fiquem em segurança e possam desenvolver as suas vidas. Eu acho que também são dois temas importantes para que a gente possa dar alguns encaminhamentos e ver de que modo a nossa comissão pode atuar. Se você não se importar, Silvinha, eu ia iniciar. Acho que você pode vir à mesa para que a gente possa falar no microfone, para facilitar. Bom dia a todas as pessoas. Praticamente conheço todas e todas aqui no auditório. Então, vou me permitir, vou me pautar pela informalidade, porque acho que estamos entre colegas de trabalho. Queria parabenizar a iniciativa da deputada Flávia, parabenizar pela iniciativa da instalação da comissão externa, parabenizar a iniciativa também dessa reunião da deputada Sâmia, que é uma parceira de longa data. já temos muita história para contar, eu e Sâmia. E sempre estar ao seu lado, Sâmia, é motivo de muito orgulho para mim, pessoalmente. Fico muito honrada. Bom, eu fiquei feliz, surpresa, não sabia da pauta da reunião, mas feliz em saber que o ofício foi recebido e a ideia do ofício foi quando nós, do Ministério Público, tomamos conhecimento da instalação da comissão externa, de tentarmos unir forças. São Paulo tem uma dinâmica muito peculiar. É um mundo. Então, ao mesmo tempo, tudo o que é feito em São Paulo repercute nos outros municípios e estados. Então, acho bem importante olhar para a política e para o funcionamento da rede de São Paulo. Acho que tudo o que eu poderia contribuir, e falando aqui de forma bem sucinta, eu acabei colocando no ofício e eu acho que todos receberam cópia aqui. Mas a ideia, basicamente, é chamar a atenção, e aí eu já faço aqui uma confissão da situação que o Ministério Público hoje se encontra. A Ruth está aqui, sabe bem da nossa situação, e Paula também. Nós estamos entre uma pressão grande da rede, legítima, descontente com as dificuldades que vêm surgindo no funcionamento, falta de fluxo e carência de recursos humanos, basicamente, nos equipamentos tão importantes que compõem essa rede de enfrentamento à violência contra a mulher, e tentando fazer essa ponte e esse diálogo com prefeitura e governo. mais falando de prefeitura. Porque a sociedade acaba depositando uma esperança muito grande, Ruth, na atuação do Ministério Público, mas eu também preciso dizer que nós temos nossas limitações. E a judicialização de determinadas questões é sempre a última escolha, porque aí a gente acaba dependendo do judiciário e de um judiciário lento, moroso. Então, o diálogo tem sido buscado, em primeiro lugar, com a prefeitura, e não tem sido fácil esse diálogo. E nas reuniões que a gente tem feito com a rede, isso tem sido discutido. Mas acho muito oportuna essa vinda das senhoras deputadas aqui para São Paulo, para que possam estreitar essas relações, saber das nossas dificuldades. E aí eu gostaria de chamar a atenção, dentre os pontos aqui que objetivamente já foram colocados no ofício, e eu não vou cansá-los repetindo, mas hoje, se eu pudesse dizer três grandes pontos de problemas que nós precisamos olhar, dois deles relacionados à política mais delicada, que é a política de abrigamento sigiloso, uma delas relacionadas à falta da central de vagas. E aí, quando a gente fala, eu comentava aqui com a Ana, quando a gente fala de necessidade de a gente ter uma central única de vagas em São Paulo, dá a impressão que nós estamos pensando em uma sala muito tecnológica, com muitos profissionais, como telemarketing, com seus equipamentos avançados, e não é nada disso. A gente está falando de um ou dois profissionais que possam canalizar essas informações e esse fluxo de encaminhamento das mulheres para casas-abrigos. E eu falo do meu lugar de promotora de justiça que recebe essas mulheres e tem uma dificuldade hoje ainda imensa em encaminhar, principalmente depois dos horários de expediente, principalmente nos finais de semana, a despeito da Casa da Mulher Brasileira estar funcionando. E acho que a Casa da Mulher Brasileira é talvez uma grande oportunidade de a gente avançar e, de fato, implementar essa central única de vagas, à medida em que a gente tem já um espaço de funcionamento 24 horas e finais de semana. E talvez um ou dois profissionais responsáveis por canalizar esse fluxo resolveria. Lembrando que hoje o guardiã Maria da Penha, em São Paulo, faz a fiscalização das medidas protetivas nas casas das mulheres e há situações de risco que são detectadas ali imediatamente quando esses profissionais entram na casa dessas mulheres e precisam fazer esse fluxo de encaminhamento à casa de abrigo sigiloso, a depender do caso. E ficam completamente na mão. Então, acho que se eu puder elencar, dentre os pontos que já são bem objetivos do ofício, mas a questão da central única de vaga como prioridade máxima, e acho que aqui concordam Ruth, talvez Paula, o pessoal da Defensoria, a Renata, porque, de verdade, não acho que estamos falando de uma questão muito difícil de ser implementada e que exige e que impacta o erário assim tão significativamente. Evidentemente, não podemos deixar de falar da importância de olhar para os CRMs e a carência de recursos humanos de todos os equipamentos também das casas de abrigo sigilosos. Isso, sim, impacta, sabemos, o erário, isso passa pela questão de privatização cada vez maior dos serviços públicos, que impactam na precarização do atendimento para essas mulheres. Acho que isso não é novidade para todos aqui que trabalhamos, mas, enfim, esse tem sido, talvez, esse tem sido um diálogo dos mais difíceis do Ministério Público com o Poder Público, com o município e governo sobre essa carência dos quadros de recursos humanos. E, por fim, porque eu não vou tomar o tempo aqui, já que tudo o que eu teria para contribuir está aqui discriminado no ofício, mas me preocupa muito porque minha atuação é restrita à capital. E aí não foi por acaso, então, que eu coloquei quase que uma solicitação de ajuda da comissão externa de olhar para os municípios, para o interior, para a Grande São Paulo, o litoral de São Paulo, porque nós não temos conhecimento de como está o funcionamento ou a falta, muito provavelmente, de funcionamento da rede nesses municípios. Então, ainda que nós estejamos enfrentando imensas dificuldades na capital, o interior pode estar passando por situações ainda piores e nós não temos esse controle, porque a minha atribuição está restrita à capital. Então, daí a importância de pedir à comissão, que tem essa abrangência muito maior, de cobrar mesmo dos gestores quais são as políticas já efetivadas, pensadas, construídas e implementadas no enfrentamento à violência contra a mulher nos seus municípios. Lembrando que o gestor público é responsável diretamente até pelo número de mortes de mulheres, violentas de mulheres que acontecem no seu território, na medida em que isso está relacionado à falta de implementação de políticas, à falta de prevenção e proteção. Então, esse seria o terceiro ponto que eu colocaria como prioritário, essa necessidade de diálogo com os gestores municipais. Não sei se isso está no âmbito da comissão externa, mas nós olhamos muito para a capital e eu tenho recebido alguns relatos preocupantes de colegas que atuam no interior, de uma carência absoluta de casas-abrigo num raio de quilômetros, de ausência de delegacias especializadas. Aliás, isso já é um ponto preocupante, porque a gente deveria ter um critério bem objetivo de número de habitantes já imediatamente exigir a criação de uma delegacia da mulher especializada, sabendo que essa ainda é, queramos ou não, a principal porta de entrada dessas mulheres e não ter essa porta de entrada é terrível. Casas-abrigo, casas de passagem nem se falam. Não há casas de passagem no interior, e CRMs, etc. Então, sem querer tomar o tempo aqui dessa manhã, as minhas contribuições. Eu reitero integralmente o ofício que foi encaminhado em abril para a Sâmia com esse objetivo de estreitarmos essa conversa, esse diálogo, num pedido de apoio, sim, por que não? O Ministério Público precisa de apoio também para que possa fazer a exigência da implementação dessas políticas. E só reiterar que nós temos trabalhado e muito, não tem sido fácil, mas garanto que não estamos de braços cruzados, mas, de fato, a judicialização que, às vezes, aos olhos da sociedade civil, é a melhor forma de solução do problema, nós que já estamos no sistema de justiça, sabemos que ela não é. Então, lançar mão de recomendações e tentar obter a celebração de termos de ajustamento de conduta, de acordos, tem sido muito mais efetivo. Então, eu finalizo agradecendo, mais uma vez, Sâmia e deputada Flávia, pela atenção, e esperamos alguns resultados aqui, com a presença de vossas excelências na nossa cidade. Muito obrigada. Eu quero, inclusive, agradecer muito aqui o seu relatório, porque essa contribuição aqui é extremamente importante para a gente, enquanto comissão, porque, como você mesma disse, São Paulo é o retrato do país para a gente. Então, esse trabalho que você nos presenteou ajuda muito a gente a conseguir dar uma norteada no que tem acontecido. Eu estava falando com a Sâmia, é uma preocupação que eu tenho muito grande de a gente conseguir entrar nos municípios. Porque se vocês, como Estado, o maior Estado do país, estão tendo essas dificuldades, imagina os municípios. Então, essa é uma grande preocupação nossa, de como essas políticas estão sendo implementadas no município. e agradeço muito você ter pontuado isso nesse seu relatório. O relatório vai trazer para a gente, já está na comissão desde quando foi encaminhado o ofício, mas hoje, com essa nossa visita aqui, vai trazer para a gente um balizamento muito importante. Obrigada mesmo. Obrigada e parabéns pelo trabalho. Silvia, obrigada. E também já propor alguns encaminhamentos a partir dos dados que você nos apresentou. Acho que o primeiro deles é utilizar requerimentos de informação da nossa comissão. para questionar tanto o governo do Estado, mas também, de repente, a gente pode escolher algumas cidades, de acordo com as micro-regiões do Estado, para saber se as prefeituras locais, os governos locais, pensam em algum programa de rede de enfrentamento à violência e quais são os serviços disponíveis. Então, se existe alguma mulher que foi vítima de violência numa cidade do interior de São Paulo, o que ela faz hoje? Quem ela procura? Para onde ela é encaminhada? Infelizmente, a gente já sabe um pouco qual é a resposta. A maioria das cidades não tem absolutamente nada. E esperar que a mulher caminhe 400 quilômetros, 500 quilômetros para chegar na capital para ter acesso a algum serviço é absolutamente inimaginável. Então, acho que é importante ter esses dados concretamente, até para que a gente possa fazer uma cobrança mais concreta, junto ao governo estadual, de que modo isso deve ser implementado, abrir o diálogo com os demais prefeitos. Outro tema, que foi o primeiro item que você colocou da Central de Vagas, acredito, posso estar equivocada, mas que com a implementação da Casa da Mulher Brasileira, que já preveu uma série de serviços funcionando 24 horas, poderia ser uma possibilidade, um desdobramento a partir daí. Claro, é necessário estabelecer também um diálogo com os representantes da prefeitura, dos demais órgãos que ali se organizam, mas acho que poderia ser um encaminhamento, de repente, inclusive, uma reunião presencial, até mesmo com a ajuda de recursos orçamentários, através de emendas e outros instrumentos, para poder implementar. Como você muito bem colocou, não é uma demanda tecnológica, orçamentária gigantesca, acho que com o esforço meu e de outras deputadas, também do Estado de São Paulo, enfim, ou mesmo outras. Foi esse âmbito nacional nas Casas da Mulher Brasileira, que estão em outros estados. Com um protocolo nacionalizado, de ter uma central, excelente. Pode ser um encaminhamento da nossa própria comissão. E também a temática da carência de recursos humanos, dos centros de referência. É a mais delicada, inclusive, acredito que a nossa visita hoje na Casa Eliane de Gramont pode servir para que a gente, com os próprios olhos, observe, identifique, depois também estabeleça o encaminhamento de quais são, qual é o mínimo, um protocolo mínimo de recursos humanos para todas essas casas. Senão a gente quantifica a existência delas, mas, na prática, é uma carência generalizada para as mulheres da cidade. Só a título de informação, a questão do aluguel social, que tinha sido colocado no ofício também, acabou sendo judicializada. O colega da habitação ajuizou uma ação civil pública por conta... Porque a questão do aluguel social, ela não impacta só as mulheres em situação de abrigamento, mas tem impacto na população de rua, enfim, várias outras questões. E foi proposta ajuizada recentemente uma ação civil pública, porque o diálogo realmente não avançou com a prefeitura. Mas lembrando que para mulheres em situação de violência houve até mesmo um retrocesso bem significativo no deslocamento da previsão de que as mulheres em situação de violência constituíam parcela de prioridade no recebimento, e isso também está sendo discutido nessa ação. Está certo? Só isso é porque... Agora, veja, Sâmia e Flávia, eu não tive aqui nessa minha brevíssima fala a intenção de reportar todos os problemas da nossa rede. São muito maiores. São muitos. Mas a gente também precisa... Atabelecer. Objetivar para que a gente possa avançar no que eu penso sejam os pontos hoje mais fáceis de serem solucionados, mas com um impacto hoje muito negativo nessa dificuldade do fluxo, por exemplo, quando a gente fala da política de abrigamento. Obrigada. Muito obrigada, Silvia. Agora eu gostaria de convidar a Paula Santana, representante da Defensoria Pública do Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher. Obrigada. Olá, bom dia a todas e todos. Agradeço a deputada Sâmia por essa atividade. Acho que nada como uma troca entre todas as atrizes e atores. A gente, às vezes, se olhar no olho e se conhecer é muito importante. Então, esses momentos são realmente bastante relevantes. E também, deputada Flávia, por todo esse encaminhamento de protocolos e fluxos, que é algo que na Defensoria a gente entende que é bastante pertinente e importante para essa temática. Então, brevemente, trazer também alguns apontamentos, muitos também no sentido que a promotora, a doutora Silvia já trouxe. A rede também, acho que a Ruth vai trazer isso, mas todas essas construções que a gente traz e faz aqui são a partir também do que a rede traz para nós, que estão lá no atendimento diário dessas mulheres. Então, alguns pontos que o núcleo que tem uma atuação estadual, então, nós estamos aí com 645 municípios, claro que somos só eu e a Nálida, a equipe que também é composta pela psicóloga Ana, assistente social Pâmela, com as nossas restrições de RH, mas aí estamos pensando sempre nesse atendimento e encaminhamentos estaduais. Algo que a gente vê com bastante preocupação é a questão do atendimento das mulheres vítimas de violência sexual. Muitas mulheres estão trazendo as dificuldades de acessar os serviços de aborto legal, porque ainda nós não temos acesso à informação. Até um estudo bastante interessante do artigo 19, que mapeou que nós temos 176 serviços que realizam o aborto legal, mas na prática, quando o artigo 19 ligou para esses serviços, se fazendo passar por uma mulher que sofreu violência sexual e também como a ONG, só 46 desses serviços falaram e acolheram de uma forma humanizada e deram as informações corretas para essas mulheres. E isso nacional, isso a gente também vê de forma territorial aqui em São Paulo. Nós ainda não temos, quando pensamos em sites do Executivo, logo numa primeira página, quais são os hospitais referências aqui em São Paulo. Então, as mulheres não têm essa informação. Infelizmente, alguns profissionais ainda não cumprem a norma técnica do Ministério da Saúde, que fala que não é exigido o boletim de ocorrência para o atendimento, que essa mulher tem que ser acolhida de forma humanizada, que existem prazos para que seja feito o atendimento das mulheres vítimas de violência sexual relacionadas à interrupção. Então, apesar da norma técnica dizer 20 semanas ou 22 semanas, caso o fruto da concepção seja de até 500 gramas, muitas mulheres têm sido mandadas para casa quando elas estão com 14 semanas de gestação, porque os profissionais que as acolhem, de alguma forma, não têm o conhecimento, ou mesmo têm o conhecimento, estão dando encaminhamentos errados. E também a exigência de boletim de ocorrência, que é algo que restringe muito o acesso dessas mulheres à interrupção legal. E também a Lei 12.845, de 2013, que trata das contracepções de emergência e também dos retroantivirais, que nós temos aí prazos bastante exíguos para que essas mulheres possam acessar esses medicamentos. Ainda nós não encontramos políticas de informação através de cartaz nos serviços de saúde, através de informações que a gente ainda vê que são bastante difíceis das mulheres, ainda mais as periféricas, as mulheres de comunidades tradicionais, as mulheres negras, enfim, com essas transversalidades, conseguirem acessar. O Ministério da Saúde, ele traz o número de mulheres que acessaram os serviços de aborto legal, e aí a gente não chega nem a 10% quando a gente pensa de todas as mulheres em idade reprodutiva que sofreram violência sexual. E claro que a gente sempre tem que recordar que quando a gente fala de mulheres, estamos falando de meninas e adolescentes. Então, meninas que também os estudos nos trazem, que sofrem a violência principalmente por pessoas da sua família. Então, esses familiares não levam essas meninas ao serviço de saúde. Então, também é algo para a gente problematizar e pensar como os espaços da educação, da saúde são essenciais para que essas informações cheguem para as meninas e para as adolescentes. Também, muito no sentido já trazido aqui da questão do abrigamento e do acolhimento, a importância de uma central de vaga estadual. Hoje, nós temos uma grande dificuldade dos casos que chegam até nós para conseguir dialogar com os municípios e também com a capital, que muitas vezes não recebe e nos informa que não pode receber mulheres do interior. Então, nós não temos uma política estadual de enfrentamento à violência. Quando todas as diretrizes nos trazem que a questão territorial não existe no enfrentamento. A mulher não vai procurar o serviço do seu território, ela não vai procurar o CRM do seu território, ela precisa sair do território. E também é um pouco das devolutivas que as mulheres nos trazem, de que quando elas procuram os serviços especializados que não são do seu território, elas também recebem essa devolutiva de que, olha, como você não é da zona norte, zona leste, zona sul, você tem que procurar o serviço mais próximo da sua casa, o que para a mulher é se colocar em risco. A gente sabe que muitas vezes aquele serviço fica ao lado da casa dela, ao lado da escola que ela leva os filhos, enfim. Essa questão da territorialidade também nos preocupa demais, porque tem sido um entrave para as mulheres acessarem os serviços que existem. Quanto também à central de vagas, a importância de que a gente pense em fluxos dos municípios de entrada aos abrigamentos. Tem município que nós visitamos que fala que a única entrada é através da delegacia, tem serviço que fala que é através do CRM. Nós não temos uma entrada única de acesso. Muitas vezes a própria rede não sabe como encaminhar essa mulher. É um dos casos que chegam até nós. Também nos preocupa muito a vinculação das mulheres ao serviço ter como uma necessidade a questão do boletim de ocorrência. Nas normas técnicas de abrigamento, nas normas técnicas dos serviços especializados e na própria lei Maria da Penha, não existe a necessidade de boletim de ocorrência para acessar a medida protetiva. Não existe a necessidade de acessar o abrigo com boletim de ocorrência. E muitas mulheres nos trazem que os serviços, quando elas acessam, lhes é imposta. Olha, faça o boletim para poder acessar o asserviço. Isso é muito preocupante, porque diversas mulheres não têm interesse em levar a questão pela criminalização. Elas desejam a medida protetiva sem a necessidade. E a gente não pode sempre esquecer que a violência doméstica e familiar acontece dentro desse ambiente. E para as mulheres há uma questão também, às vezes até da própria culpabilização culpabilização que a sociedade as impõe de elas fazerem o BO no primeiro momento. Então, o boletim de ocorrência pode ser uma construção feita a partir de um desejo da mulher, mas não imposta para ela acessar nenhuma política pública, como acontece, inclusive, com as questões dos abortos legais. Nós mapeamos também que existem diversos CRMs nos municípios, mas muitos deles, quando nós visitamos, só tem a plaquinha do Centro de Referência da Mulher. Lá dentro acontecem outros serviços. O RH, às vezes, nem é o RH que é o especializado e foi pensado para aquele serviço. Então, recentemente, nós fomos para Cubatão conhecer o Centro de Referência, que tem o RH muito interessado em implementar de forma efetiva o serviço, mas o espaço físico lá é dividido com outros serviços. Então, também é algo que a gente mapeia que existem os serviços, mas quando a gente visita, não necessariamente o serviço está ocorrendo ali. Também nos preocupa muito que qualquer protocolo estadual seja pensado sempre a partir de atuações intersecretariais, que é claro que a segurança pública, mas a gente precisa pensar no serviço social, precisamos pensar na saúde, precisamos pensar na educação. Então, se a gente não trouxer todos esses atores, qualquer protocolo estadual, a gente tem o receio de que, na verdade, não seja uma implementação de acordo com as necessidades que são plurais, que as mulheres nos trazem. E, por fim, também nos preocupa muito que o espaço de saúde, a partir de algumas normativas que estão sendo aprovadas pelo Legislativo e também por órgãos, como o Conselho Federal de Medicina, está se tornando um espaço de denúncia. As mulheres na Defensoria nos trazem que desejam que o espaço de saúde seja um espaço de cuidado e não, por exemplo, ela chegar lá e o caso dela ser levado depois para a delegacia de polícia sem que ela traga autorização. A Defensoria entende que isso vai de encontro com o sigilo médico, que é um direito das pacientes, de muita luta, que essas mulheres tenham direito ao sigilo. O que eu levar para a minha médica da família vai ficar entre eu e a médica. Se eu quiser dar um encaminhamento para a polícia, para a delegacia, que eu possa saber quais são os mecanismos e eu fazer esse tipo de encaminhamento. Então, algumas normativas que a gente entende que estão tornando o espaço de saúde não mais só um espaço de cuidado, mas de denúncia, estão trazendo para nós a preocupação que essas mulheres vão deixar de acessar a saúde. Principalmente, a gente não pode ignorar as mulheres que estão em espaços em que há a questão do crime organizado, que também é um outro fator de violência cruzada, que as impede, muitas vezes, de acessar a polícia em um primeiro momento. E também mulheres que, muitas vezes, tiveram alguém da sua família morto por alguém da polícia. Infelizmente, a gente trabalha com índices de genocídio da população periférica e negra altos no Brasil. Então, essas mulheres, muitas vezes, não entendem que o espaço da polícia é um espaço para elas. Então, a gente precisa trabalhar a partir de uma transversalidade e é um pouco do que a gente gostaria de compartilhar com vocês. Muito obrigada. Eu vou fazer uma pergunta. Claro. Só em relação à casa de passagem, a senhora Paul mencionou muito que muitas têm essa preocupação da necessidade do boletim de ocorrência. E como é feito sem o boletim? Porque eu estou falando especificamente lá no Distrito Federal, que a gente teve agora uma visita, e para ir para a casa-abrigo só mediante, só quem leva é a Delegacia da Mulher, é a própria DEAN que encaminha. Então, qual é o mecanismo alternativo e como aqui isso é realizado? A Lei Maria da Penha, ela traz que a mulher, ela tem direito a acessar as políticas públicas, seja pela segurança pública, seja pela própria defensoria pública, caso ela não possa pagar um advogado, seja pelo Ministério Público, e que a rede deve trabalhar de uma forma compartilhada para que essa mulher consiga acessar todas as políticas. Aqui no Estado de São Paulo e no município, essa mulher vai ter acesso através do CREAS e dos serviços de referência da assistência da saúde. Então, a gente entende que vários espaços têm que ser esses caminhos para que a mulher possa, a partir da sua perspectiva, acessá-los. Nós temos também outra representante da Defensoria do Estado de São Paulo, representando no DEM, que é a Ana Carolina Cabral. Não sei se tem mais algum elemento para acrescentar ou se já foi contemplada a parte da exposição da Paula. Está bem, imagina. Obrigada. Agora, então, eu vou chamar para compor a mesa e fazer algumas explanações, a Ruth Alonso, representante das redes de enfrentamento à violência contra as mulheres do município de São Paulo, como representante das trabalhadoras e coordenadoras dos centros de referência, casas de passagem, casas de abrigo, enfim, quem está diretamente na ponta, lidando com o problema dessas mulheres. Enfim, acho que tem muitas coisas também para nos trazer e compartilhar com as demais instituições e representantes. Isso é com certeza. Dias, não é? Bom, primeiramente, eu queria agradecer o convite para compor essa reunião, agradecer a iniciativa das deputadas. Eu pensei que ia ficar mais para o final, então já pensei que ia ticando alguns pontos que eu tinha elencado, mas vamos lá. As companheiras que me antecederam da Defensoria Pública e do Ministério Público realmente são companheiras que estão com a gente, construindo, e a gente tem provocado muito também elas. O documento que está compondo a pasta foi um documento elaborado pelas companheiras da rede. Bom, queria pontuar algumas coisas, então. Eu acho que também não se encerra, e o que eu trago aqui é lógico, é fruto de uma construção coletiva, porque eu estou nessa caminhada, a gente está atendendo, tem as companheiras que estão há anos aí também discutindo. Queria talvez pegar um pontinho final, principalmente da fala da Paula, a respeito do papel da segurança pública na vida dessas mulheres que estão em situação de violência. Relembrar o que a gente estava conversando agora do massacre na Paraisópolis, que tivemos agora nesse final de semana. Então é importante a gente pontuar que o racismo estrutural da nossa sociedade, ele faz com que, principalmente, a população negra e da periferia entenda, e não entenda porque ela leu num livro, mas porque ela sente na pele e na vida e nas vidas que não estão ali, que a polícia não é um espaço de proteção. A gente teve um mapa da violência que apontou um aumento da violência contra as mulheres negras. Então, esses dados a gente não pode ver separados. Então, como é que essa mulher negra que está em situação de violência e a gente diz que uma das... a porta única quase ou que a receita de bolo é denuncie, vá registrar a ocorrência e provocar a segurança pública para te defender. Então, a segurança pública não é espaço de proteção para essas mulheres. Quando elas tiveram seus filhos assassinados, quando ela tem o suborno que acontece ali no território, a não entrada porque tem uma milícia que controla aquele território, eu não estou falando de coisas muito distantes, eu estou falando da cidade de São Paulo, coisas que a gente vivencia. Então, ponto aí, isso só para a gente pensar que, então, para essas mulheres em situação de violência, a gente precisa ampliar essas possibilidades de saída da situação. Então, quando eu tenho uma publicidade única de que é a segurança pública que vai dar conta, eu já estou fechando as portas para essas mulheres. Logo, quando a Silvinha trouxe a questão da moradia, foi revogada a portaria municipal que priorizava o acesso das mulheres em situação de violência à moradia ou ao aluguel social. Então, eu também caminho por outras cidades, e a gente vê que muitas mulheres, para a saída da situação de violência, elas precisam de moradia, que eu acho que aqui, enfim, eu sou muito, eu vou contando história, mas uma senhora que a gente estava atendendo, com quatro filhos, ela expôs os filhos a outras situações de violência, inclusive ela também a outra situação de violência, porque ela precisava de um teto para esses quatro filhos. Então, assim, extremamente importante acesso à moradia. A gente pensar em transporte, e aí eu estou falando do transporte, uma coisa que a gente briga aqui no município, do passe livre, para as mulheres que estão em situação de violência, sendo atendidas nos CRMs, nos CDCMs, para que elas possam fazer, enfim, ter os contatos cotidianos, quer seja aí na delegacia, na defensoria, em cuidados com a saúde também, que a gente não tem isso. Mas não basta só o municipal, porque aí algumas mulheres chegam e falam, para eu sair da situação de violência que eu estou morando aqui, eu precisaria só da passagem para ir visitar meus parentes, para ir morar com os meus parentes em uma cidade que ele não conhece. E a gente tem uma grande dificuldade. O governo Dória fechou o CRAS que tinha dentro da rodoviária do Tietê, que era o que permitia a gente acessar com mais facilidade o passe social, enfim, para que as pessoas pudessem ir. E é bastante burocrático, essa mulher pode ter de esperar, se conseguir, um mês, dois meses, e onde ela vai esperar? São nas alternativas que a gente tem, às vezes ela não é perfil para abrigo sigiloso. E a casa de passagem é para 15 dias, extensível por mais 15, e às vezes não dá conta do tempo de espera, e se ela vai conseguir também. E muitas vezes essa mulher não é só ela, essa passagem é para ela e para os filhos. A gente tem que sempre pensar que essa mulher comumente está acompanhada dos seus filhos. Então, gratuidade do transporte e facilidade no acesso dele. A gente, infelizmente, está lidando com fome. A gente tem mulheres que não saem de casa porque elas passam fome. E elas sabem que saindo de lá elas vão para a rua. Então, como é que a gente pensa em segurança alimentar para essas mulheres? O CRAS, ele tem uma cesta básica para o emergencial, e que as meninas conversam, praticamente uma caixa de sapato, porque ela também não alimenta, não garante isso. Como é que a gente pensa que essa mulher precisa alimentar a si e os filhos? E até nesse projeto de saída da situação de violência. Aqui em São Paulo, a gente teve fechamento de CCA, que são serviços de criança e adolescente. Então, quando eles não estão na escola, há uma possibilidade de dentro da assistência, e não é necessariamente contratual escolar, para pensar em reforço escolar, mas é para garantir, às vezes, alimento, que essas crianças não têm, garantir espaços de segurança, espaços de ocupação do território também da cidade, cidadania, e a gente teve fechamento de vaga. quando fecha a vaga em CCA e diminui vaga, essas crianças vão ficar onde? Impacta diretamente a mulher, porque ela vai poder trabalhar, ela vai poder pensar nela, ou ter um espaço de cuidado de si para conseguir sair dessa situação de violência? Não. Então, a política também para atender criança e adolescente impacta diretamente nessas mulheres. E aí, eu também posso falar dos idosos, muitas das vezes as mulheres são as cuidadoras desses idosos, quando você também fecha serviços que atendem essa população idosa, você também está dificultando essa mulher sair, porque ela não vai ter espaço livre no HD dela interno para pensar em que eu sou sujeita de direitos e posso sair dessa situação. A Silvinha colocou aqui a questão da empregabilidade. A gente também tem que pensar que tipo de emprego eu estou oferecendo a essas mulheres. E, de fato, quando eu faço essas parcerias com as empresas, essas empresas elas só estão conseguindo ampliar ali o acesso a currículos ou elas estão vendo mesmo essa mulher em situação de violência? Porque ela vai precisar sair para audiência, ela vai precisar sair para levar as crianças às vezes para um serviço para atender em relação à violência que essas crianças viveram, ela mesma vai precisar de espaços de cuidado, de terapêuticos. Eu consigo pensar que esse emprego oferecido ele vai ter esse viés, ele vai ter esse olhar a gente tinha um programa que está também bastante prejudicado aqui, mas o Transcidadania, que é um programa municipal para atender pessoas trans. E a proposta desse programa no início era o quê? Apresentar uma bolsa, eu vou pôr essa palavra, mas pode ser uma outra forma de utilizar, uma remuneração, enquanto ela está no processo de elevação da escolaridade. Então, por que a gente não pensa nas mulheres em situação de violência assim também? Quando ela está em situação de violência, às vezes ela não vai dar conta de estar no emprego oito horas, de segunda a sexta, ou trabalhando no final de semana, e os filhos ficam aonde? Mas eu preciso pensar o quê? Ela precisa ter um espaço de elevação de escolaridade, de ela se organizar, de ela se cuidar, para que sim ela consiga depois concorrer ao emprego formal, com tudo que o mercado de trabalho capitalista explora e exige dela. eu acho que eu estou falando bastante, mas eu queria só alguns pontos ainda para trazer. Quando a gente pensa em mulheres, a gente tem visto o quê? Uma ampliação da violência de adolescentes, e que são meninas que, é lógico, dentro de casa, com seus genitores, mas também com seus parceiros. Qual é o serviço que atende essas meninas, essas adolescentes? Porque, por exemplo, os serviços de abrigamento sigiloso, geralmente, a partir de 18 anos, se é ela quem está procurando, e ela poderia levar os filhos. Mas e quando é uma adolescente de 16 anos com seus filhos? Onde a gente coloca? É num SAICA, que é o Serviço de Atendimento a Crianças e Adolescentes aqui, em São Paulo. Só que não é. O SAICA não trabalha na lógica de que seus familiares estão tentando matar essa criança. E sempre trabalha numa perspectiva de revivar esses laços. Então, o SAICA não seria o lugar para essa menina com 16 anos e seus filhos, ou só 16 anos em situação de violência, que procura sair daquela situação e fugir de quem está provocando ali, colocando ela em risco de morte. Quando eu falo do adolescente, eu também tenho que pensar o quê? Uma mulher trans em situação de violência doméstica. Qual é o serviço que ela é atendida? Muitas das vezes, os abrigos para mulheres, elas não aceitam ela porque ela tem um pênis. Então, não é disso que a gente está falando. A gente está falando de uma mulher que está em situação de violência. Tendo pênis ou vagina, é uma mulher que está em situação de violência doméstica. Mulheres com deficiência, a gente tem relatos, depois vou poder falar um pouco mais sobre isso também, mas é isso. Como é que a gente está preparada para abrigar essas mulheres ou para acolher essas mulheres? Lá, a experiência que a gente tem, os centros de defesa, que eu saiba, nenhum tem necessariamente profissionais que falem em Libras. A gente não tem necessariamente espaços adaptados. O banheiro adaptado porque é uma exigência, então vem um engenheiro de lado da prefeitura e avalia. Mas eu não tenho necessariamente o solo tátil, adaptação para essas pessoas. E aí, quando a gente pensa no abrigamento, em abrigo sigiloso ou na casa de passagem, aí piorou. Ou então, pessoas que estão, mulheres que estão com deficiências que foram geradas pela violência. Como é que a gente dá conta de atender essa mulher? que às vezes precisa de uma cuidadora e está abrigada. A SMADS não oferece cuidadora nos serviços. Então, como é que eu penso nessas especificidades? Eu sei que é muito... Ah, são especificidades, mas a gente tem que olhar. Porque toda vez que chega uma mulher cadeirante, uma mulher que requer o cuidado de alguém, a gente não consegue abrigo para ela. E ela fica onde? Exposta à violência. Ela continua ali na situação de violência. por exemplo, uma senhora que era cega, que ela conseguia acessar um serviço específico ali no território, mas ela não conseguia vir até o centro de referência, porque quem levava ela para o serviço específico era o agressor. E aí a gente não conseguia apresentar o endereço de lá para ela vir. Então, assim, como é que a gente sai dessas situações? E não são poucas. A própria Casa da Mulher Brasileira, que a gente teve recém-inaugurada, qual é o fluxo? Nós da rede não fomos convidadas para conhecer o fluxo da Casa da Mulher Brasileira. As mulheres que chegam lá, como elas estão dialogando com os serviços do território? O alojamento que tem lá, qual é a saída das mulheres que são alojadas? Para onde elas estão indo? Então, a importância de a gente conversar a respeito de fluxos. Não adianta você colocar um equipamento dessa magnitude se primeiro é frequentado por homens, tem muito homem lá, você tem a delegacia, então é um transitar dos agressores também ali no mesmo território. E como é que fica a proteção dessas mulheres? Você pode ter uma brinquedoteca muito bonitinha, mas e como é que está o constrangimento, os olhares, a segurança? E aí eu já barro em uma coisa que é chamada no orçamento. Recentemente estávamos discutindo o orçamento, a Prefeitura Municipal apresentou um orçamento de menos 2 milhões para os equipamentos que atendem mulheres em situação de violência. Esses menos 2 milhões em relação a 2019, que já foi inferior a 2018. Como é que a gente tem políticas públicas efetivas se a gente não tem orçamento para isso? A questão da territorialidade, a Paulinha trouxe, a gente tem que entender que há uma orientação que vem da Prefeitura de que a mulher não seja atendida fora do seu território. E aí a gente tem que subverter para garantir vida para essas mulheres. Então é isso, é de ter orientação de que a mulher ela chega, ela sai, por exemplo, da ponta leste da cidade, da situação de violência, e acaba indo com parentes ou amigos na Zona Sul, e aí chega lá, bate a porta do serviço, e a orientação é de encaminhar essa mulher de novo para o território de risco de morte dela, para que ela seja atendida lá, ou acione os serviços lá, expondo essa mulher. E isso é orientação da Prefeitura que a gente tem. E aí a gente tenta fazer o que? É subverter. Eu estou falando tudo isso, e é lógico, trabalhando na rede, eu também quero falar de assédio. Nós, trabalhadoras, somos assediadas. Não sei se terei o meu emprego garantido depois dessa fala. Mas, assim, a gente ri, e parece brincadeira, mas não é. Há um mês atrás, houve, sofri um assédio um pouco mais contundente, porque a gente conhece a rede, porque a gente se articula, porque a gente questiona os procedimentos que são impostos às mulheres e que são procedimentos feminicidas. Por fim, queria falar também do anonimato das mulheres. Ministério Público, Defensoria, fizeram já orientações no sentido de pensar no offline na saúde, offline na educação. A assistência social de São Paulo está obrigando a gente a alimentar o CISA, que é um cadastro, para que essas mulheres fiquem expostas na rede. Por mais que você tenha trabalhadores que falem que só vai acessar com senha, quem é que tem a senha? São várias pessoas. A gente sabe que nem quando a mulher está tentando fugir de um parceiro que é policial, essa mulher tem um inferno na sua vida, porque ele acessa tudo. Então, quando a gente fala também que essa mulher está entrando na rede de assistência, muitas têm parceiros que são trabalhadores da assistência, que conhecem pessoas da assistência, quando nossos serviços são obrigados a colocar os dados dessas mulheres em uma rede municipal que muitas pessoas podem acessar, eu estou expondo essas mulheres a mais violência. Então, a SMAD está indo na contramão de todas as orientações que a gente tem em relação ao anonimato dessas mulheres e crianças, porque os agressores têm descoberto as crianças a partir do cadastro na educação. Elas, às vezes, estão em abrigo sigiloso, e aí elas têm de matricular as crianças, e eles conseguem perseguir essas mulheres a partir daí. Por fim, queria falar do trabalho do Conselho Tutelar, da dificuldade que a gente tem, e acho que é um órgão que é extremamente importante a gente olhar, porque muitas das vezes eles acabam provocando mais violência naquela situação de violência, que a mulher, ela é vista naquela situação, às vezes, que as crianças estão em situação de violência, retiram as crianças dessa mulher, e a gente tem que ter um olhar para ambas. Tanto crianças quanto as mulheres, às vezes, estão na situação de violência de um agressor, e a mulher, ela é vista mais como a agressora, como alguém culpada, e aí retirada das crianças, do que pensar nesse cuidado delas. E aí, de alguns municípios, já trago aqui também do Estado, que propõem, quando a mulher quer sair da situação de violência, o abrigamento separado. Criança vai para a saica, e a mulher vai para o abrigo de mulheres. Não vai, e aí, geralmente, quando ela entra, a dificuldade que se tem. Mais uma coisa, uma mulher em abrigo sigiloso, que precisa, às vezes, ela está grávida, e ela vai parir, e ela tem outros filhos. Quem é que cuida dessas crianças enquanto ela está no hospital? Muitas das vezes, a alternativa é colocar em saica, e depois essa mulher não consegue, ou tem muita dificuldade de tirar as crianças do saica. Então, a gente precisa pensar em outras alternativas para que essas crianças que estejam ali, a gente não ofereça, um abrigamento dividido. Essa mulher, primeiro, que não busca os espaços, e depois, quando elas entram no saica, a dificuldade é de tirar essas crianças. É muita burocracia para tirar. E agora, assim, fechando, a casa de passagem, que está ali na Zona Sul, a gente tem um relatório que a gente apresentou aí, está há quase um ano fechada. O Brasil é o quinto que mais mata mulheres, o primeiro que mais mata travestis e transexuais. Como a gente pode permitir que um serviço tão importante fique fechado por mais de um ano, com quase um ano, quer dizer? E também, quando vocês forem visitar logo mais à tarde, vão ver se aquilo é espaço para trabalhar com segurança e proteção às mulheres. ele foi feito como se fosse uma vitrine, com vidro. É isso, é uma vitrine. Como é que eu penso em proteção com total exposição das mulheres e crianças que vão estar, ou deveriam de estar ali abrigadas? Enfim, pedi desculpa por ter tomado tanto tempo, mas eram assuntos urgentes que eu acho que era importante pontuar e que a gente fala, a gente apresenta, convida a própria prefeitura para participar de audiências públicas e ela não vem. Então, acho que nesse momento é importante, mesmo porque é isso, a relação de assédio que a gente sofre, imaginando que vocês, enquanto deputadas, que estão em uma posição, já que a gente fala de tantas hierarquias, a nossa Constituição Social é assim, hierárquica, talvez consigam ter melhores resultados do que a gente, que talvez é isso, é desemprego, é mais assédio que a gente fica exposta. Obrigada. Muito obrigada, Lute. A deputada Rosana Valle chegou enquanto a gente fazia as nossas explanações e eu vou passar a palavra para ela para fazer uma saudação. Bom dia, quero pedir desculpas primeiro pelo atraso, eu me tornei uma deputada distrital, então as questões todas da minha região acabam sobrando para mim. Eu estava no TCE agora e tenho uma reunião também em Brasília para tratar de assuntos da minha região, então eu peço desculpas a vocês, mas uma de minhas bandeiras também é a proteção da mulher. Eu vivi como jornalista por 25 anos contando histórias de mulheres abusadas, contando histórias de famílias destruídas por conta da violência, então eu sei a responsabilidade que nós três deputadas e outras deputadas somos 77 em 513, eu sei da responsabilidade que nós temos. Eu já fiz algumas ações no Congresso Nacional como titular da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, também na Comissão Externa de Combate ao Feminicídio, algum projeto de lei também, nós já tivemos projetos de lei aprovados, projetos importantes como retirar a arma de fogo para o agressor, se a pessoa é suspeita ou está respondendo, assim que esse boletim de ocorrência chega na delegacia, o juiz é avisado, tem um prazo de 48 horas para pedir a apreensão da arma de fogo. Foi uma grande conquista também que nós tivemos, entre outras, no Congresso nesses oito meses de mandato. Fiz uma audiência pública porque tenho exemplos da minha região que podem ser compartilhados, são exemplos de sucesso que conseguiu reverter e diminuir os casos de violência na região onde esses programas foram implantados. Trouxe aqui pessoas importantes que vão falar e dar a contribuição, a doutora Fernanda, da Delegacia da Mulher de Santos, a doutora Dina Oliveira, que é coordenadora da Mulher, da Coordenadoria da Mulher, também da Cidade de Santos, e a Renata Kruppi, a doutora que implantou um programa pioneiro, que depois foi replicado para outras cidades no estado de São Paulo, que trata o agressor, que dá atendimento a ele no início, porque muitas vezes essa escalada da violência, ela aumenta porque ela não é coibida logo no início. E esse programa avisa justamente isso, chamar essa pessoa, mesmo que a mulher vá na delegacia, eu tive uma conversa muito produtiva com a Renata Kruppi, e isso motivou que a gente organizasse uma audiência pública em Brasília para que ela falasse sobre esse programa, explicasse para os demais deputados e também para os representantes do governo federal a importância que esse programa teve em Diadema e também em outras cidades com outros nomes que eles foram replicados. Então, estou aqui para ouvir, tem a minha assessora que vai ficar aqui também ouvindo as reivindicações, porque nós somos representantes, mas quem vive a realidade são vocês. A Ruth Alonso fez uma explanação seríssima, muito importante, que nós temos que ouvir com atenção e estudar mecanismos para ajudá-la nesse enfrentamento. Então, muito obrigado pela sua explanação. Estamos aqui para isso, para somar forças. Eu sei que muito ainda precisa ser feito, ampliação do atendimento nas delegacias, pessoas especializadas que não tratem a mulher e não as deixem constrangidas, no caso, quando forem denunciar, quando forem conversar, quando quiserem um alento, isso é muito importante. E nós temos muito para fazer. Estamos aqui para isso, para somar forças. Mais uma vez, agradeço também a deputada Sâmia por promover esse encontro, a deputada Flávia Arruda. E lá nós sabemos o quanto difícil é esse nosso trabalho. Precisamos ser combativas também lá, porque enfrentamos também assédio, enfrentamos um ambiente corporativista, machista, que quer nos depreciar também. E precisamos combater isso. Não é fácil esse caminho, mas tenho certeza que as mulheres estão cada vez mais tomando conta da situação, sabendo dos direitos que têm e como lutar por eles. e é esse caminho que nós temos que seguir em frente. Então, vou ouvir as representantes da minha região aqui e já adianto para vocês que são histórias de sucesso, são histórias que elas batalharam muito para que as mulheres da minha região fossem ouvidas e tivessem uma condição melhor do que tem hoje. Parabéns a vocês todos por esse encontro. Obrigada. Eu comentava com a Rosana assim que ela sentou aqui a mesa que justamente, tanto na explanação da Silvia quanto da Paula, foi comentado sobre quanto as cidades do interior e mesmo as do litoral muitas vezes não têm uma rede de enfrentamento estruturada e um diálogo entre as diferentes instituições. Por isso, é muito importante que também tenha representantes aqui de pessoas de Santos e do litoral que é a sua área distrital, como você muito bem colocou. Porque eu acho que se a gente conseguir obter avanços também em Santos, e eu sei que a Rosana está trabalhando muito para isso, pode ser exemplar para ampliar para o restante do Estado e quem sabe não criar um modelo unificado em nível estadual e quem sabe não é, falava que você comentava muito sobre criar esse protocolo nacionalizado. Inclusive, várias sugestões que foram dadas aqui, a gente pode levar para a nossa comissão para encaminhar para as diferentes localidades. Claro, estamos tratando especificamente de São Paulo, mas, apesar de tudo, é um dos estados e uma das cidades mais avançadas no que se respeita a políticas públicas de enfrentamento à violência. E que recebe demandas das mais diversas. Então, aqui a gente tem uma pluralidade total, e como a própria Ruth colocou, você viu que pontos aqui, no Estado de São Paulo, você consegue retratar um pouco da realidade nacional. Então, para nós é muito importante, enquanto comissão, de ver de forma ampla o que acontece aqui em São Paulo, tanto nas políticas públicas bem-sucedidas, quanto nos grandes problemas e no gargalo que a gente enfrenta nisso diariamente. Na cidade de Santos, nós estamos lutando para a implantação da VAR especializada da mulher. Uma reivindicação que tem pelo menos uns 20 anos e que até hoje nós não conseguimos. Tivemos agora uma audiência com o presidente do tribunal e que nos garantiu que essa VAR vai ser implantada. Vamos ver se ela se concretiza. A Diná é uma das que está à frente também desse trabalho e dessa luta para a implantação da VAR. Acabou de ouvir o seu nome. Conta com o nosso apoio. Eu estou falando, Diná, que você é uma referência em Santos, não só em Santos, mas na região, em termos de políticas públicas e de defesa das mulheres. Ela é uma pessoa muito criativa e que acompanhou a luta de muitas mulheres e hoje ela me assessora na parte informal, mas me assessora porque nós não sabemos de tudo. Vocês é que vão dar as demandas para a gente. É importante que a gente ouça realmente esse enfrentamento porque vocês lidam com essa situação no dia a dia. Muito bom. Me surpreendeu muito no caso da Ruth que alguém está à frente de uma rede como essa não ser ouvida na hora que é implementada uma política pública tão importante como a Casa da Mulher Brasileira. A deputada Rosana falou uma coisa fundamental. Nós aqui somos representantes, mas quem está no dia a dia, quem tem o trato diário dos problemas e das possíveis soluções são vocês. Nós somos apenas interlocutoras a quem vai fazer auxiliar nessas implementações, cobrando e muitas vezes enviando, inclusive, emendas, recursos, legislando no que for necessário, mas quem vive isso dia a dia é quem está ali na ponta. Então, é fundamental essa troca de informações, essa troca de experiência e eu saio sempre muito satisfeita com isso e o Estado de São Paulo me traz uma bagagem pessoal muito grande e para a comissão acrescenta demais. E olha, Ruth, no que depender da gente, você será ouvida sempre. Muito bem. Agora, para dar continuidade às pessoas presentes, eu gostaria de convidar o Sérgio Flávio Barbosa, representando o programa Tempo de Despertar. Acho que a experiência do Sérgio é muito importante porque diz respeito a uma política de escuta e de trabalho também sobre os homens agressores, que é um dos elementos previstos na Lei Maria da Penha e nas políticas de enfrentamento à violência, mas que muitas vezes é secundarizada. Olá, bom dia, bom dia. Grato pelo convite. Na verdade, é um desafio para mim esclarecer que esse trabalho não é novo, não se inventou a roda agora, já é um trabalho bem antigo. E quando eu participei das audiências para a elaboração da Lei Maria da Penha, eu coloquei nessa audiência a importância da ressocialização, reeducação. E o Estado deveria ou deverão, como estava no projeto de lei ainda, mas aí passou como poderão. Então, a gente notou que foi uma pequena derrota, porque a gente queria, naquele momento, que fosse uma coisa obrigatória para que houvesse centros de ressocialização, recuperação, reeducação. A gente até colocou também o número de sessões, mas falaram não. Aí cada Estado, cada município vai estabelecer a sua forma, o seu trabalho. Bom, trabalhar com os homens autores de violência é trabalhar com os protagonistas do processo. É trabalhar com os homens que, de alguma forma, tiraram a dignidade dessas mulheres. E o trabalho, o tempo de despertar dentro do Ministério Público, ele é, sim, uma concretização de uma política pública. Ele está, atualmente, sendo realizado na cidade de São Paulo, mas tem outros municípios, como Taboão. A própria cidade de São Paulo, como Estado, tem uma legislação própria sobre o tempo de despertar. Alguns outros municípios também estão trabalhando na lei, mas não necessariamente com esse nome. enfim, o projeto, ele está alcançando números muito expressivos, porque, além de ser uma prevenção, ele também é uma reeducação desses homens. E, na maioria dos relatos, no final do projeto, esses homens falam que isso deveria ter acontecido antes. Deveria ter acontecido logo no primeiro puxão de cabelo, no primeiro grito, porque ele passa por um processo reflexivo. O que é um processo reflexivo? Isso se baseia em uma técnica de um psicanalista norueguês, do qual eu pude conhecer e fazer uma experiência, não só na Noruega, mas também no Canadá e na Espanha. Não é simplesmente uma roda de conversa onde os homens vão falar sobre as suas mazelas, sobre os seus sofrimentos, sobre as suas queixas. Um grupo reflexivo trata de decompor as partes mais íntimas e mais instauradas dentro da sua consciência sobre a construção da masculinidade. Então, requer um profissional qualificado, um profissional que, primeiro, não atenda às mulheres, porque pode haver transferência e contratransferência. Isso, na psicologia, todo mundo reconhece. Tem que ser um espaço onde ele possa ser acolhido, onde ele possa se sentir de forma a recuperar a sua própria dignidade, porque esse espaço vai permitir que ele acelere esse processo junto com outros homens e não coloque nunca em risco a vida de outra mulher. Então, a nossa primeira questão é será que os CREAs e os CRAs, quando estão trabalhando com os homens autores de violência, não estão retirando o papel do acolhimento à mulher? Outro lugar também que a gente também está discutindo, as delegacias. Será que esse lugar que as mulheres vão lá denunciar, ao saber que também tem uma profissional, um profissional trabalhando com seu agressor, não vai reduzir o seu laço de vínculo com esse profissional? Isso tudo são perguntas, isso tudo são questionamentos. O projeto, na verdade, ele tem alguns gargalos, porque a gente tem homens vindos, encaminhados durante o processo, então ele ainda não foi apenado, ele não foi condenado, então ele é encaminhado para o grupo. No final, se não foi condenado, ele tem um ganho, ele tem uma soma de conhecimentos, e uma outra forma, como tem outros projetos aqui em São Paulo, é agora José e cá entre nós, e agora José com Flávio Urra, cá entre nós com Alexandre Yamazuki, no fórum do Butantan. O Tempo Despertar não é o único projeto, assim como daqui a pouco vamos escutar da delegacia, onde esses homens são encaminhados no final. então, no final do processo. E aí o que acontece? O período de denúncia até a condenação é muito extenso. Essas mulheres ficam em situação de vulnerabilizadas. Então, alguns homens que chegam até o projeto, demoraram quatro, eu tenho homens respondendo o processo de 2015. então, isso precisa de alguma forma melhorar esse fluxo. É necessário também uma celeridade nisso, porque alguns homens quando condenados, eles são condenados há um ano e três meses, mas na vara de execução criminal é dada a soltura desse homem. então ele nem passa por um processo de ressocialização e nem passa pelo sistema. É claro que a gente quer evitar esse lugar, mas é importante que nos municípios que já estejam, e a gente está conversando também com o município de Santos, tenha uma equipe preparada para atender esse homem e que só trabalhe com esse homem, por causa dessa importância, da não quebra da confiança e do vínculo que a mulher tem com o profissional. Então, o projeto está diminuindo isso, de certa forma exitoso, de 67% para 2% de reincidência. Mas a gente ainda não está confiante nesse dado, porque a gente ainda quer aprofundar. por isso eu sou pesquisador junto com a Universidade Federal do Ceará para a gente avaliar, criar uma metodologia e um protocolo para que seja efetivado de forma científica esse procedimento. Porque há 13 anos já com a lei Maria da Penha o número de violência vem aumentando. Então, o que estamos fazendo ainda que não estamos atuando na prevenção? uma outra coisa também é desenvolver e dinamizar as campanhas. A última campanha realizada pelo Estado do Estado de São Paulo foi uma derrapada muito grande. Foi... não sei como foi construído isso, não consultaram as pessoas que estavam, simplesmente foi um ato terrorista na televisão os reclames e, assim, tem determinadas campanhas que podem ser pensadas. Atualmente, nós estamos pensando campanhas para o futebol, que é onde o lugar se encontra, mas também não só reter esse lugar de futebol, o espaço de socialização. Também capacitar a polícia militar, guardas civis municipais, para que haja um entendimento que, se eu não sou violento, mas eu também não posso ser omisso à violência. Ah, eu não sou violento, mas também é como abordar esse tema com homens que não são violentos, mas também conhecem outros homens. Jogam sinuca, jogam futebol. E uma última campanha que eu queria falar aqui é do assédio e abuso em transportes coletivos. É necessário fazer alguma coisa também, porque o número vem aumentando, mas fica muito calado. As mulheres sentem muito medo desse lugar. Toda, até eu mesmo, quando já percebi isso, quando eu vou sentar ao lado de uma mulher num trem, num ônibus, ela se retrai. Então, eu procuro evitar. Eu vou em outro lugar, mas eu sei que isso é só uma medida paliativa. e fazer também um protocolo que já está sendo construído. Nós temos três grandes consórcios de estudos sobre as masculinidades em São Paulo. Temos o consórcio do ABC, o do Alto Tietê, e recém-fundado o consórcio da região metropolitana de São Paulo. Daqui a um mês vai ter o consórcio da região de Osasco, também, onde tem especialistas discutindo as questões de masculinidades, entre elas, a violência contra a mulher. Acho que é isso que eu teria que falar. Obrigada, Sérgio. Muito bom, muito obrigada. Deixa eu só te fazer uma pergunta. O encaminhamento que é feito, como é feito o encaminhamento para o projeto? Bom, como é feito? O encaminhamento é feito pelo Ministério Público, no caso do Tempo de Despertar, e também do Juizado. O que a gente gostaria era de ampliar esse encaminhamento. que outras delegacias pudessem encaminhar, e também o CRAS e o CREAS pudessem também encaminhar. Mas isso tem que ter um fluxo e a gente tem que sentar e pensar, porque também tem que criar uma referência para o Juizado e uma devolutiva para o Ministério Público. Está ótimo. Queria permitir, uma CREAS, a questão que o Sérgio coloca sobre ela, obrigatoriedade do encaminhamento é muito relevante e isso passa por uma necessidade de mudança legislativa. e isso é fundamental. Isso é fundamental. Então, como é que se dá hoje esse encaminhamento? Não só pelo Tempo de Despertar, mas pelo Ministério Público, Secretário de Saúde, na Califão, que tem que trabalhar e ou... uma grande coisa das vezes, esses modelos que não optam pelo encaminhamento no final, que eu concordo não é o melhor em mais um desse tempo de processo, o encaminhamento se dá quando oferece a ação penal, ou a juíza, a denúncia. Uma coisa que você tem é um certo que encaminha esses homens para os grupos. Qual que é a questão? Existe uma divergência aí se esse encaminhamento ele passa, ele é... Tem que ser obrigatório ou não? ... ou punitiva, porque expressamente a lei não prevê. E por que esse questionamento se faz? Porque há consequências quando, no longo da violência, descumpre uma medida positiva. Isso. Expressamente na lei, pressupõe-se que ela daí seja um alto efeito de prisão. Então, a divergência respeito ao seguinte, o questionamento é o seguinte, se não é uma medida protetiva expressa na lei, ela não poderia, no seu descumprimento, dar origem a esse gravame que é o decreto de prisão preventiva. Então, isso entraquece um pouco, porque esses encaminhamentos acabam, a dependência do entendimento do juiz, sendo feitos de forma voluntária, a visão dos autores de violência ao projeto é voluntária. É voluntária. ou ainda obrigatória, sem consequências efetivas do seu assunto preventivo. Então, o que a gente precisaria pensar? Que expressamente o encaminhamento, a aplicação, a frequência desses projetos por esses pontos da violência tivessem, por meio de medida protetiva, expressamente definida como essa finalidade. Como obrigação. Como obrigação. Então, nós tivemos uma divergência porque eu consultei as delegadas de Ademir e de Santos e elas poderiam acrescentar bastante com relação a isso. Porque nós fizemos um projeto de lei onde as delegacias da mulher implantassem esse programa voltado para o agressor ou para o agressor impotencial. A própria delegacia. Só que nós tivemos divergência porque a Renata Krupp defende que ele tem que ir voluntariamente e a delegada de Santos acho que como medida punitiva já. Acho que elas poderiam acrescentar bastante a isso. Nós consultamos. Exato. Exatamente. É o que nós resolvemos depois fazer. A obrigação de implantar o serviço. porque esse modelo ele pode coibir no início que é um dos argumentos da doutora. não há consequência pelo não cumprimento. Certo. Certo. Não há previsão legal para que... Existe a segunda hipótese que é se a gente avançar para que esse modelo seja uma cultura protetiva ou obrigatória pode ter um poder de obrigá-lo a fazer. acho que seriam em dois momentos talvez a implantação em dois momentos. No início como voluntário. Exato. Muitas mulheres não querem para que esse modelo não querem denunciar. E elas estão vivendo por isso. Então, acho que precisa criar mecanismos para tirar uma... Também esse... É. Então, a nova posição é que se não encaminhar a decisão também por uma forma de dar uma proteção para essa mulher e mostrar para ele que a construção vai ser muito mais típica. E que, em paralelo, o processo será encaminhada para o serviço. A política física é uma mulher para que ela se fortaleça personalmente. A saúde mental dela está totalmente comprometida. Então, a partir daí ela vai ser força para rever ou não relacionamento a gente não pode falar o que é algo de fazer. A gente pode dar o caminho e ir para ele também. Não temos experiência de homens que acertaram com esse relacionamento e o que está se fortalecendo. E não tem o regime de morrer. Ela se nega a fazer. Ela não quer porque ele é uma pessoa trabalhadora, não pode chamar para nada. Mas, por exemplo, ele é um monstro do Estado. Agora ele é uma instituição do Estado. A gente não quer que ele faça um contrato muito mais forte, um contrato muito mais forte. Acho que a gente podia chamar as delegadas aqui para falar aqui. Obrigada. Obrigada. E eu vou ter que ir embora porque eu vou ter que ir para Brasília. Mas a gente... Eu acho que essa discussão é importantíssima e aqui convido muito o Sâmia e a Rosana que a gente discuta isso e proponha um aprimoramento mediante a esse posicionamento. Até mesmo porque a gente precisa pensar na realidade que nós estamos vivendo hoje. Uma coisa foi... Por isso que eu falo no aprimoramento sempre da lei Maria da Penha. é realmente um avanço para todas nós, para a sociedade como um todo. É uma referência mundial. Mas é claro que a gente precisa ainda aperfeiçoar mediante o que a gente tem presenciado e a tudo que tem acontecido nos últimos tempos. Como o próprio Sérgio falou, desde que... Há 13 anos atrás em que foi criada a lei Maria da Penha, os casos têm aumentado, talvez seja a hora da gente rever esse ponto também. Então, a gente achar ali um equilíbrio, mas eu acredito muito, e sempre falo isso lá, né, Sâmia, na ressocialização do agressor. A gente precisa tratar esse agressor para ele não ser um feminicida, um potencial feminicida, e muito menos para que ele reincida nisso ou perpetue nessa agressão e que ache que isso é natural. Então, acho que é muito importante essa discussão, mas, além da discussão, eu acho que tem que ser uma medida efetiva e rápida, porque a gente precisa tomar medidas enérgicas em relação a isso. Boa tarde, Jana. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. É uma imensa alegria estar com vocês nessa tarde e nessa manhã. O tema envolvendo o agressor é sempre um tabu. Eu vejo muita dificuldade nesse enfrentamento, porque todo mundo pensa em punição. Ele tem que ser obrigado, ele tem que ser punido. Só que a gente tem que ver que a cultura patriarcal que nós vivemos hoje não traz uma educação plausível de igualdade. Eles têm essa bagagem de que eles precisam dominar a mulher, fragilizá-la, eles têm de mostrar o potencial deles como dominadores mesmo, fragilizando essa mulher de qualquer forma. Já vi muitas mulheres fortes, estudadas, que acabaram sendo fragilizadas ou até mortas por conta da violência. Quando nós fizemos esse trabalho em homens inconscientes também, foi uma necessidade muito delicada, porque eu assumi a delegacia com quase 2 mil inquéritos policiais. E desses inquéritos, muitos deles tinham as mesmas vítimas e os mesmos agressores. E isso me preocupou demais. E a gente foi conversando com alguns deles e fazendo o levantamento. Por que estava acontecendo isso? Porque sempre a gente ouve é enxugar gelo. Mexer com violência doméstica é enxugar gelo. Mas por que essa expressão? Isso me incomoda demais. Por que não é enxugar gelo? Porque nós somos seres humanos com dignidade, nós precisamos ter um diferencial. e nós não podemos apenas olhar o homem como um ser monstro, porque ele não nasceu ruim, ele não nasceu com todos esses problemas. E dentro dos estudos nós vimos que grande parte era por conta de vícios. Vários casos, ou era em drogas ou era em álcool. E nós começamos a conversar com essas mulheres e elas sempre falavam assim, eu não quero puni-lo, eu quero um susto. só que eu sou branca, mas eu não sou tão branca para virar uma fantasma, para assustar alguém. E eu falei assim, mas por que um susto? Porque ele precisa entender que há necessidade de respeito, ele precisa me respeitar de alguma forma. Falei, tudo bem. Então a gente começou a pensar, e se nós reuníssemos esses homens para tentar conversar com eles? Então foram 12 meses de muitos estudos, um pouco mais que isso, para tentar entender esses agressores. E vários deles, nas conversas, nós vimos que eram os mesmos problemas. A falta de educação pela igualdade. Então eles não sabiam que eles podiam ter direitos à saúde. Eles achavam que eles não tinham direitos legais. Eles acreditavam, porque alguns, eles eram as vítimas, mas não podiam mostrar para ninguém, porque senão a sociedade ia cobrar que ele não era homem suficiente para aguentar uma mulher. Então isso fragilizava também. Não sabem canalizar a violência, não sabem levar a cobrança social de uma forma positiva. Eles não têm autoconhecimento. Isso que a gente chegou a uma conclusão. E muitas delas desistiam no meio do caminho. Então elas começavam em queres, chegavam, eu quero punição, mas chegavam no meio do caminho, não, não quero mais, porque ele melhorou, ele me prometeu que ele vai ficar mais tranquilo, e não tinha o que mudasse essa visão dessa mulher. Quando começamos a fazer o trabalho, nós começamos a dar opções para essas mulheres. Você fez o boletim de ocorrência, você não quer que ele seja punido, não quer que seja investigado nos crimes que eram opcionais para ela. Mas a gente tem algumas opções. e dentre as opções de serviço de rede, para ela e para os filhos, a gente fornecia também a opção do programa. E elas achavam isso incrível. Mas é para ele ser punido? Não, não é para ele ser punido, é para ele ser conscientizado. Mas vai ter alguma repercussão, ele pode ser preso? Não, ele não vai ser preso, ele vai ser apenas direcionado para que ele te respeite. E aí nós começamos a fazer. Quando faz os grupos, no primeiro dia, eles acham que vão ser punidos. Eles vão por punição. O Sérgio já tinha comentado que isso aí pode trazer uma certa insegurança. A equipe, da mesma forma que o Tempo de Despertar, que é encabeçado por uma promotora, o nosso também é encabeçado por uma delegada, só que a equipe, assim como o deles, não sou eu quem faz as palestras, são profissionais de cada área que vai ser abordado para que fale com competência, que fale com conhecimento com propriedade, para que esses homens realmente acreditem na necessidade de mudança. Em nenhum momento é dito para ele, se você está certo, você está errado. É feito uma forma dele ressignificar aquilo que ele está fazendo. Ele chega à conclusão de que está errado e que precisa mudar. Então, ele chega acreditando que ele está certo e sai de lá pedindo desculpas. Então, nós tivermos... E não é só no caso de violência doméstica. Nós temos também homens que no final do programa, eles deram um depoimento de que eles iam tentar suicídio, porque já não sabiam o que fazer da vida. Então, veja, a gente não está recuperando apenas a família, nós estamos recuperando um ser humano. E quando a gente começa a falar para ele assim, quem é você? Você se conhece? Se você cede para a sociedade, as cobranças sociais, é porque algo está difícil de você entender em você. Então, tente se entender primeiro. Então, quando eles começam a fazer uma autorreflexão, então, nós temos a questão do autoconhecimento, o que é uma família real e uma família ideal, porque eles querem uma família ideal, então, usa da violência para tentar conseguir. Exato. Eles querem aquela família perfeita, mas não conseguem. E a gente começa... Mas e se você agir dessa forma? O que você acha de você pensar de uma nova estratégia? E isso faz diferença. Não uma terapia. exato, exato. É um autoconhecimento. E o que nós fazemos o fechamento com uma constelação familiar? Para que ele realmente encare os seus medos e tenha força suficiente para, com aquela bagagem que ele adquiriu, dar segmento para o seu trabalho. Então, a delegacia, ela faz a lista das pessoas que vão participar. Por que a delegacia? Porque a gente tem como verificar se aquela pessoa que foi indicada não tem... Vamos supor, está com um mandado de prisão. Ou se já respondeu a um crime muito grave, não seria interessante colocar no... O peito do... Exato. Exato. Porque, às vezes, ele tem inquérito em andamento, está no programa, mas seria interessante, por exemplo, ir para o Iagora José, sendo obrigado a participar e não no nosso. Então, tem toda uma análise. Antes, porque a gente quer pegar no começo do ciclo da violência. A mulher, ela quer sair... Quem sofre, não quer esperar. E toda a burocracia faz com que ela desista no meio do caminho. Ou até chegue num feminicídio e aí não tem mais o porquê dar esse seguimento. Então, eu acredito que é muito importante todos os trabalhos que nós temos envolvendo o trabalho com o homem. Mas, se nós damos oportunidade para essa mulher se fortalecer e mudar a sua perspectiva de vida, por que não também para ele? Ele é um agressor, mas ele não nasceu agressor. Então, precisamos resgatar a dignidade dele também para que ele consiga respeitar os filhos, respeitar a sua mulher e se autorrespeitar. Então, essas são as nossas diretrizes para fazer esse trabalho. Parabéns. Muito bom. Obrigada. Boa tarde. Eu vou complementar só o que a Renata falou, que é a criadora do programa, para esclarecer o seguinte. Vejo a necessidade de uma determinação legal dessa obrigatoriedade. Então, já fiz essa sugestão para a deputada Rosana Valle. Por quê? A gente percebe que o homem, quando chega no primeiro encontro, muitas vezes ele percebendo que não é obrigatório, ele deixa de frequentar. Então, infelizmente, a gente esbarra nessa dificuldade do judiciário, muitas vezes, entender que a Lei Maria da Penha não tem uma previsão expressa. Inclusive, ao contrário, ela veda a aplicação de penas alternativas. Então, eu tenho uma certa resistência lá em Santos, onde eu trabalho, na Delegacia da Mulher, a gente sente uma resistência do Poder Judiciário de fazer esse encaminhamento. Então, a minha sugestão para a Rosana foi nesse sentido, de que no primeiro momento, a vítima pedindo a medida, o juiz tivesse a possibilidade de, dentre outras, afastar, proibir o autor de frequentar determinados lugares e determinar a frequência dele em qualquer programa, municipal, estadual ou federal, que tivesse no município para fazer esse acompanhamento. Então, e aí, eu percebi essa necessidade e falei para a Rosana, não dá para ser facultativo, não dá para ser opcional, porque a gente sente essa desistência. E eu acho que no final, ao final do programa, na conclusão, vai ter valido para ele, vai ter servido. Então, acaba compensando essa questão. Era só essa observação que eu queria fazer. Por que a gente é muito criterioso na hora de escolher os colaboradores? Justamente por isso, na questão da desistência. Se você não for muito convincente na sua fala, na necessidade de absorver aquele conteúdo, ele não volta. Então, nós temos um índice de desistência baixo, porque nós não aceitamos qualquer profissional. Não é assim, ah, eu sou profissional da saúde, quero participar. Não, ele será avaliado se ele realmente acredita. Porque não basta só querer participar, ele tem que acreditar naquele trabalho, na mudança desse homem. Obrigá-lo é incrível. Legal, ele vai participar. A gente vai ter uma sala cheia de homens. Mas será que a cabeça dele, que a quebra da resistência começa quando ele vai voluntário? Então, ele quebrou a resistência a partir dali. Ele está participando, ele quer mudar. Ele vai num próximo encontro porque ele quer mudar. E esse documento que nós produzimos no final, porque há um certificado que ele participou, como foi a evolução dele, se houver inquérito em andamento, é possível juntar nos autos para que o juiz tenha conhecimento de que ele participou de alguma coisa. Para poder fazer... E pedir até uma avaliação dele posterior. Então, nós não podemos descartar nenhuma possibilidade de abarcar. Nós temos que pensar que muitas mulheres, grande número das mulheres que sofrem violência doméstica não denunciam. Mas, se nós dermos políticas públicas para elas, disponibilizar, elas vão fazer uso. Então, nós precisamos pensar nessa possibilidade também como uma forma de acolhê-las. Eu acho que a gente pode pensar em colocar... Aí já é uma coisa mais para frente, em colocar se o Estado, município ou região tem como oferecer esse serviço que ele esteja junto na medida protetiva. Porque a mulher que já pede a medida protetiva, ela não tem mais essa preocupação de ter que obrigar ele a fazer esse curso. No caso de vocês, quem financia? O programa é prefeitura? É. É o programa o quê? Nós, como esse trabalho, ele é parceria com o município. Ele é uma parceria com o município. Os palestrantes ou facilitadores, cada região usa uma nomenclatura, eles são voluntários. porque é uma forma de... A pessoa está ali porque ela realmente acredita na mudança. E esse profissional, ele vai participar de um ciclo a cada três, quatro meses. Não mais que isso. Então, seriam de duas a três horas da vida dele, duas ou três vezes por ano. Ou pode, dependendo do número de profissionais habilitados, pode ser uma vez por ano. Então, a gente vê a necessidade... É porque a gente pode saber por quanto do impacto. Sim. A gente tem tudo que... O estudo de impacto. Sim. Então, na realidade, nós não temos gastos com esse trabalho, por conta dessas parcerias. E os profissionais, quando eles percebem o objetivo, eles se doam. Ótimo. Então, ele fica mais efetivo. Obrigada. Muito obrigada. De nada. Agora, eu quero convidar, por favor, a senhora Jamila Jorge Ferrari, porque ela é coordenadora das Delegacias das Mulheres de São Paulo. Sem dúvida, sua contribuição é muito importante, principalmente tendo em vista que uma das principais preocupações das mulheres vítimas de violência é a forma como elas são acolhidas, os diferentes serviços que elas podem procurar. Muito obrigada pela sua presença. Regina, obrigada pelo convite. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença de todas, agradecer o convite, o secretário não pode comparecer, mas pediu para que eu viesse. Eu não sei se a deputada, as duas deputadas se lembram, mas eu estive em Brasília, exatamente, para falar sobre o protocolo, o único de atendimento, e tenho até uma devolutiva com relação a isso, já falo. Outra coisa que eu acho importante falar e pontuar aqui é que eu sou delegada de polícia, coordeno as Delegacias de Defesa da Mulher, nós aqui no Estado de São Paulo temos 133 Delegacias de Defesa da Mulher, espalhadas por todo o Estado. Mais ou menos 37% de todas as Delegacias de Defesa da Mulher do Brasil estão em São Paulo. Nós somos pioneiros, a primeira DDM foi criada aqui em São Paulo, depois disso foi para o Brasil inteiro. Dessas 133, 10 funcionam 24 horas, certo? Espalhadas em São Paulo, na cidade de São Paulo nós temos 7, Santos, Sorocaba e Campinas, e para o ano que vem nós iremos abrir mais 10 DDMs 24 horas, e até o final do mandato do governador Doria serão 40 no total. Há também uma promessa do governador para que dessas 133 nós subamos, vamos dizer assim, o número, para 140 até o final do mandato dele, em outras regiões que talvez estejam necessitadas. Só uma parte aqui, toda a Delegacia de Defesa da Mulher, quando ela é criada, ela é levada em conta a população e crime. Então, a gente tem que fazer essa verificação. Não só a quantidade de pessoas que tem naquela região, mas também a quantidade de crimes que acontecem relacionados, claro, à violência doméstica. Por isso que, às vezes, demora um pouquinho, porque a gente precisa de estatísticas e tudo mais. Dessas 133, como talvez todos os equipamentos do Estado, e já foi dito desde a primeira fala, nós estamos sofrendo com a falta de recursos humanos. Isso é fato. A Polícia Civil de São Paulo vem numa debandada de funcionários grande, com a Previdência, a tendência é que aumente. Então, nós estamos com essa dificuldade, mas, em contrapartida, nós também temos diversos concursos em andamento. Inclusive, eu não sei se é hoje ou amanhã, não me recordo, estou meio perdida no tempo, 1.100 policiais irão tomar posse, e, na próxima semana, mais 725. Então, a gente acredita que, com isso, claro, que não vamos sanar, mas a prioridade são as Delegacias de Defesa da Mulher, justamente por conta da política de que nós temos que defender as nossas mulheres. O Estado de São Paulo teve um aumento de feminicídio, sim, este ano especificamente. Ainda não conseguimos detectar se realmente houve um aumento de morte de mulheres ou se houve um registro mais correto dos fatos. Ainda acho que é muito cedo para a gente fechar essa questão ainda, porque nem terminou o ano. Mas, de qualquer forma, nós temos muitos casos, e esses casos são extremamente preocupantes e precisamos fazer algo. É multidisciplinar, diversas instituições têm que estar em conjunto. A Polícia Civil e o Estado de São Paulo têm uma série de programas e tentativas de proteger essa mulher da melhor forma possível, porque, no fim, apesar de todo mundo aqui já ter falado isso, que muitas mulheres não querem um boletim de ocorrência, no fim, tudo deságua na Polícia Civil. E não é nem na Polícia Militar, é na Polícia Civil. Por quê? Porque somos nós que vamos, de uma certa forma, dar aquilo que a vítima quer. O que ela quer? A medida protetiva. Mais do que talvez um processo, um inquérito, um processo, a vítima quer o afastamento do agressor do lar, que ele não chegue próximo de tantos metros, e, entre outras, medidas protetivas, que são de suma importância. E aí também vai um pensamento, no sentido de que essas medidas estão efetivamente protegendo essas mulheres. Nós temos os feminicídios como vítimas com medida protetiva, onde o Estado falhou. Temos que proteger essas vítimas em todos os sentidos. Então, a gente precisa pensar também como melhorar essa proteção da vítima com medida protetiva, porque nós temos feminicídios em que a vítima tinha medida protetiva. Como eu disse, o Estado de São Paulo tem uma série de programas. Entre esses programas, nós temos o programa chamado Reeducação Familiar, que até foi citado pela doutora Silvia, que é um programa parecido com o Tempo Despertar, e agora José, e todos os que são programas do Ministério Público. O programa que as colegas falaram aqui, a Renata e a Fernanda, o Homem Sim Consciente também, não é um programa da Polícia Civil, não é um programa do Estado. Gostaria de deixar isso bem pontuado. Não significa que ele não seja bom, não é isso que eu estou falando, mas não é um programa institucional. A própria Renata falou que ela foi percebendo dentro da Delegacia de Defesa da Mulher dela, de Diadema, mas ele não é um programa estatal e não é um programa da Polícia Civil. É algo específico que ela criou e tem lá as suas peculiaridades. Especificamente com relação... Mas não pela Polícia Civil, não é? Não pela Polícia Civil, mais uma vez. Não é um programa estadual. Outra coisa, nós da Polícia Civil estamos em contato direto com o Tempo de Despertar, o Eagora José, e com o Sérgio, a doutora Silvia, a doutora Gabriela Mansur, porque nós iremos passar institucionalmente, como Polícia Civil, esses programas para já iniciar na Delegacia de Polícia. Desde que as mulheres registram o boletim. Sim, elas vão ter que registrar, porque esse é o nosso meio de vida, vamos dizer assim. Ainda que elas possam procurar, ainda que os agressores possam ser encaminhados através de outros serviços, Sim, exatamente. Mas daí eles são encaminhados pelo Judiciário, ou pelo Ministério Público, ou pela Defensoria Pública. E especificamente pela Delegacia de Polícia, agora também nós teremos esse braço. Por que nós escolhemos esses programas? Porque nós vimos que na prática são os programas que realmente estão dando resultado. Tanto na não reincidência, por quê? Porque são semelhantes àquele que nós temos na Academia de Polícia, feito também por psicólogas, pessoas que não atendem vítimas, e isso eu acho que é o mais importante, é você saber que aquele agressor está separado da proteção da mulher. Até porque a mulher não pode também imaginar que a qualquer momento ela pode eventualmente entrar em contato com esse agressor. Especificamente com relação à Casa da Mulher Brasileira, que acho que a Ruth comentou, de que eles estão tendo contato. À época, quando a Casa da Mulher Brasileira foi criada e foi estabelecida, nós tivemos muitas reuniões na Prefeitura, com o Ministério Público, o próprio Judiciário, a doutora Maria Tereza, a desembargadora Silvia, uma série de pessoas justamente para isso. Como que nós vamos equalizar? Nós não temos funcionários, nós não temos condições de ter duas delegacias, atualmente, ter duas delegacias de polícia separadas sendo a mesma, ou de criar uma delegacia de polícia dentro da Casa da Mulher Brasileira. Mas é necessária a delegacia de polícia. 94% dos atendimentos da Casa da Mulher Brasileira, ou seja, 94% das mulheres que vão lá, elas precisam também da atividade, da atitude da polícia civil. A gente fez esse balanço com a Ana Cristina, o pessoal da Casa. Então, não é algo que, talvez a polícia não seja tão chamada assim. Só que, ao mesmo tempo, eu preciso também fazer o meu trabalho de polícia judiciária. Então, a solução foi, autores de violência doméstica, que eventualmente vão ser ouvidos na delegacia, entram por um local diferente e lá tem a segurança nossa, porque a polícia civil está lá. Então, a entrada é diferente, o caminho que eles seguem é totalmente diferente da entrada normal da Casa da Mulher Brasileira. Não é o ideal, mas é a solução que nós tivemos imediatamente. E tem dado certo. Não tivemos nenhum, tudo bem que a casa não tem nenhum mês, mas, pelo menos por enquanto, nós não temos nenhum tipo de reclamação nesse sentido, de encontro entre agressores e vítimas e etc. como eu disse, com relação à polícia civil, especificamente o protocolo único de atendimento, até foi o motivo que eu fui para Brasília. Nós temos aqui no Estado de São Paulo desde 2017 um protocolo de atendimento e a minha devolutiva para as senhoras é no seguinte sentido. Existe o Conselho dos Chefes de Polícia Civil, ou seja, todas as polícias civis do Estado, representadas pelo delegado-geral ou a delegada-geral, se encontram, acho que cada bimestre ou trimestre, não me recordo, e eles discutem políticas para que todas as polícias civis conversem e façam mais ou menos a mesma coisa, justamente em prol da sociedade. E já foi levado ao Conselho CPC um protocolo único de atendimento para que todas as polícias do Estado, do Brasil, adotem, no sentido de falarmos a mesma língua, até na discussão, foi falado da nossa audiência pública, nesse sentido, exatamente. então criar um protocolo, claro, que cada região do Brasil tem sua peculiaridade, a gente não pode fechar questões, especificamente com relação à polícia civil, exatamente, mas a gente cria pelo menos uma diretriz, o que todo mundo, diante de um fato, diante de uma violência doméstica, o que toda polícia civil deve agir. E não só a polícia civil, a polícia militar e a polícia científica, que muitos conhecem como, aqui em São Paulo, a superintendência técnico-científica, que tem o ML e o Instituto de Criminalística. Então, são diretrizes para o atendimento às vítimas de violência doméstica. Foi citado no ofício da doutora Silvia, que acabei de olhar, que eu dei uma lida rápida, o projeto Integrar, que é a capacitação dos policiais civis no atendimento às vítimas de violência. Ele foi criado junto com o Ministério Público e desenvolvido de uma forma em que a gente fizesse realmente que a gente tocasse o policial civil de forma com que ele entendesse que, independentemente do que ele pensa, de quais são os pré-conceitos que ele tem com relação a essa vítima, ele, como funcionário público, como policial, não deve levar isso até a delegacia. Então, é um programa, ele acontece de 15 em 15 dias na academia de polícia. Nós dividimos o dia em duas partes, os policiais ficam o dia inteiro na academia. A primeira parte, de manhã, é dada pelo Ministério Público, é uma parte mais teórica, porque nós temos diversas inovações legislativas e entre outras situações em que é feito pelo Ministério Público e à tarde somos nós, os policiais civis, e esses policiais civis, eles passam como vítima. Eles são as vítimas de violência doméstica recebendo atendimento. E aí eles têm lá, por cerca de três minutos, todo aquele bombardeio que muitas vítimas falam que acontece dentro da delegacia e que a gente sabe que acontece. e aí a ideia final do curso é que eles tenham, é que a gente deixe uma cicatriz na memória dos policiais, para que, quando chegue um caso de violência doméstica, ele fale, opa, não gostei, não quero para mim, então não vou fazer para o outro. E é interessante, porque nós já recebemos um prêmio por causa desse projeto, ele foi finalista da Casoteca, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o ano passado, e vieram algumas pesquisadoras de Londres, uma pesquisadora londrina, veio conhecer o programa e ficou extremamente contente, porque vai, de uma certa forma, é engraçado, nós também recebemos uma delegação da Austrália, que veio com a doutora Valéria Scarance, e essa delegação da Austrália comentou que o grande problema da violência doméstica na Austrália, todo mundo fala, nossa, Austrália, país de primeiro mundo, tudo mais, as vítimas não vão na delegacia, porque elas acham que elas vão ser julgadas, pré-julgadas e tudo mais, e são realmente julgadas, pré-julgadas. Então, acontece na Austrália, acontece no Brasil, acontece em Londres, acontece no mundo inteiro. Então, capacitar esse policial a saber separar o que ele pensa do que realmente ele, como profissional do Estado, tem que agir, é a melhor coisa que a gente conseguiu achar como solução. Não posso dizer que a gente consiga atingir todos os policiais, porque os nossos policiais são humanos e têm lá os seus preconceitos, mas pelo menos estamos agindo, e a partir do momento que ele sabe como ele deve agir e ele não age, ele responde, é uma violência institucional, ele responde. Esse programa também começou em 2017, foi em abril de 2017, até a doutora foi no primeiro dia, foi lá na academia, é lá na academia, como eu disse, ele acontece de 15 em 15 dias, ele já aconteceu aqui em São Paulo, na Grande São Paulo, ele está acontecendo, na verdade, e Santos, Campinas, Sorocaba, e nós estamos agora com ele em São José dos Campos, nas regiões. O ano que vem, a ideia é que a gente vá para a região de Ribeirão Preto e São José do Rio Preto e todo o estado. É, que é mais longe. Mas também é uma demanda do, muitos policiais têm pedido para a gente, quando que o integrar vem para o interior, quando que, porque sabe que a necessidade de você capacitar o policial, o policial, muitas vezes, ele é muito carente, é engraçado, a gente sempre fala isso na aula, se eu trabalhasse na Nestlé, na, sei lá, IBM, você tem que fazer um curso, nossa, meu chefe me adora, porque eu tenho que fazer um curso, olha um curso, vou colocar no meu currículo e a polícia não tem isso. É um pouco de, nossa, um curso, que saco, por quê? O que eu fiz de errado? E a gente tenta quebrar isso, exatamente, a gente tenta quebrar, o policial, ele tem que se capacitar, sim, nós somos profissionais como qualquer outro, privado ou público, e nós, quanto mais capacitação, mais a gente prova que nós merecemos o que muitas vezes a gente reclama que não temos, que é salário e tudo mais, mas não é essa a discussão. Especificamente com relação à política de segurança pública, nós temos ainda muito o que fazer, mas estamos abertos sempre, entro em contato com a defensoria sempre, as colegas já foram lá na delegacia, até a Procuradoria da República, nós já tivemos reuniões, o Ministério Público, o Judiciário, ou tento, de alguma forma, ouvir as colegas e tentar ajudá-las, a Fernanda reclama de funcionário, eu falei para ela que eu vou dar uns funcionários para ela, mas ela não acredita, mas, de qualquer forma, nós estamos aqui, esse encontro é de suma importância, muitas vezes a gente deixa de lado a segurança pública, a gente só recebe o produto final, mas a gente sabe da importância de trabalhar desde o começo. E, especificamente, com relação aos agressores, eu tenho um sonho, meu Deus, I have a dream, eu tenho um sonho de, realmente, e aqui eu sinto falta da Secretaria da Educação, não está presente, da Secretaria de Desenvolvimento Social, porque se a gente não entrar nas escolas, não é, eu sinto falta da presença, se nós não entrarmos nas escolas, efetivamente, eu fui há pouco tempo para a Espanha em um congresso, e um dos motivos que a Espanha diminuiu consideravelmente o feminicídio foi porque é obrigatório nas escolas fundamentais gênero, ensinar as crianças gênero, e ensinar gênero não significa ideologia de gênero, gênero é respeito, e, enquanto nós não entrarmos nas escolas, qualquer que seja o período escolar, fundamental, médio, não sei aí exatamente, nós não vamos conseguir realmente reverter esse quadro. E fica aqui uma consideração só da minha opinião mesmo. Não, felizmente, existem alguns projetos de lei que buscam abordar essa temática dentro das escolas, mas, por outro lado, existe muita resistência por desconhecimento, preconceito, conservadorismo, sobre o que significa fazer com que as crianças tenham contato com a temática desde muito jovens. Quem sabe nessa legislatura a gente não consegue, eu mesma sou relatora de um projeto com essa temática, que também é autora de outro. Então, vamos ver se a gente não consegue uma força-tarefa para tentar burlar esse preconceito. E aí, entre secretarias, deveria ser mais fácil. Aí, agora, puxando um pouquinho a sardinha. Então, a Secretaria de Segurança, conversar com a educação é mais fácil. Ah, só queria fazer uma parte também, que eu esqueci. existe uma lei aprovada, se não me engano, no final do mês de outubro, da deputada Graciela, em que ela obriga, chama a criação do programa Viva Mulher, que é nada mais do que a reeducação do agressor em nível estadual. Essa lei é recente, ela tem um mês, mais ou menos, o número dela é o 466, barra 2019, só que ela fala do agressor quando já é condenado. Mas, de qualquer forma, já é alguma coisa que o Estado também está vendo que é necessária essa mudança de paradigma, essa mudança de... Eu posso me dar uma pergunta? Não quero muito esquecer o tempo. Mas você falou desse programa de capacitação dos profissionais que trabalham nas DDMs. Não só nas DDMs, são todos os policiais. Essa é a minha pergunta. São todos os policiais. Porque, tendo em vista que existem muitas regiões do Estado, que não existe nenhuma rede de enfrentamento, de acolhimento organizada. e que o único serviço disponível que a mulher pode procurar é uma delegacia, mesmo que uma delegacia comum, ainda que nós sabemos, muitas vezes, não é o indicado, não é necessário que se faça um boletim de ocorrência, lidar com a Secretaria de Segurança Pública, mas, em função de não ter outro serviço, é o único meio. Então, se essas mulheres também podem contar com esses profissionais que estão em uma delegacia comum, para que possa acolhê-las, fazer o protocolo necessário de atendimento, de encaminhamento para os demais serviços. Nós temos delegacia de polícia, nos 645 municípios do Estado. Comuns, né? Comuns, exatamente. Então, por isso mesmo foi criado o projeto, mais do que eu capacitar, porque os policiais que trabalham nas delegacias de defesa da mulher, eles estão lá porque querem, ninguém ali está obrigado. Mas, mais do que capacitá-los, nós precisamos capacitar os policiais do dia a dia mesmo, das delegacias comuns, por assim dizer. Então, ele é voltado mais para esses policiais do que até pelos policiais da DM. Por quê? Porque existe uma delegacia em todo o município. E esse policial tem que bem atender. E só mais uma dúvida. Com relação aos policiais militares, aí teria mais a ver com a abordagem na rua? Isso. A ideia do secretário, inclusive, agora falando pela secretaria, o secretário, numa reunião que nós tivemos, a ideia dele é que esse projeto vá também para a polícia militar. Porque para a polícia científica, que é o ML e o IC, vamos dizer assim, o médico legista, ou o perito criminal, nós já temos, nós fazemos, porque a academia de polícia cuida também deles. Nós fazemos para eles no curso de formação. Inclusive, nós vamos passar a fazer os médicos legistas que já estão também há um tempo na carreira. Mas para a polícia militar, especificamente, eles têm a academia deles. Então, a ideia do secretário é que a gente consiga, a gente leve o conceito e aí a polícia militar também faça o projeto integrado. Até porque, não sei se vocês sabem, mas houve uma mudança. A polícia militar, até março desse ano, ela não atendia os casos de violência doméstica como casos contra a vida. Não sei se a maioria das pessoas sabe. Existem códigos. E, antigamente, até março desse ano, era desinteligência, que é uma palavra que sequer existe no dicionário, mas eles tratavam como desinteligência. E, por isso, muitas vezes, alguns casos eram resolvidos na própria casa da vítima, onde aconteceu a violência. E por quê? Porque o policial militar oferecia a essas vítimas a possibilidade de ir na delegacia, elas falavam que não, ele não poderia obrigá-las. A partir de março desse ano, passou a ser caso de crime contra a vida. Então, por quê? Por causa da possibilidade do feminicídio. Então, a partir de março, todo policial militar é obrigado a encaminhar essas vítimas para a delegacia. E, na delegacia, ela recebe a orientação. Então, nós precisamos, sim, capacitar esses policiais militares também para a primeira abordagem. Até por isso que... Só uma parte, desculpa. Haja parte. Até por isso que a gente acha que houve esse aumento de ocorrências. Porque, muitas vezes, elas eram pulverizadas no local e agora elas têm ido para a delegacia. Então, a gente acredita que o aumento do número de ocorrências de violência doméstica, especificamente, tem a ver com essa mudança também de paradigma da polícia militar. Falando do paciente, do feminicídio e da tipificação. Ah, e outra coisa que eu acho importante aqui citar, não sei se alguém falou, é a nova lei que agora obriga os hospitais a notificar. O veto do presidente foi extremamente importante. Infelizmente, o Congresso derrubou esses vetos. e agora eu não sei, eu estava em um evento da saúde sexta e eles realmente não sabem como agir. Olha, gente. Porque eles falam, sou eu o médico, eu o médico João, eu a médica Maria, ou é o hospital, é o hospital particular, mas o hospital particular, então, está uma situação extremamente difícil e nós estamos vilipendiando o direito à vítima de decidir. Claro que a gente está falando sempre de vítimas maiores de 18 anos. Houve uma força-tarefa de diversas, inclusive a Defensoria Pública da União, enfim, várias entidades procuraram as deputadas, a bancada feminina com a sensibilização de que esse veto era correto, tendo em vista que poderia ser uma nova vulnerabilidade para a mulher, porque não foi a partir da posição, da opção dela o registro de boletim de ocorrência, mas não adiantou. Então, agora, acho que a nossa força-tarefa para ver como pode fazer redução de danos, exato, amenizar. O que me dá um pouquinho de medo é nós perdemos essa vítima porque ela sequer no hospital vá. Isso é muito complicado e, de uma certa forma, é o Estado, mais uma vez, permanecendo inerte diante de uma... quando solicitado. Exatamente. E é uma pena isso. Obrigada. Eu que agradeço. Eu gostaria de chamar, por favor, a senhora Ana Cristina Souza, porque ela é coordenadora de políticas para as mulheres da Secretaria Municipal de Direitos Humanos. Tendo em vista que foram levantados muitos dados sobre a situação da rede de enfrentamento no município, acho que a presença dela é de extrema importância. Fica tranquila. Muito obrigada. Se tiver, a gente acabou... Depois eu te faço todo o encamento. Fica à vontade. Obrigada. Fica à vontade. Então, bom dia a todas e todos. Obrigada pelo convite. É sempre uma oportunidade também. E aí, às vezes, a gente pode falar obrigada, mas é uma oportunidade também que nós temos de esclarecer alguns pontos. a gente sabe que muitas vezes o diálogo é muito difícil e, às vezes, ele também não acontece. E aí ficam lacunas, ficam perguntas sem respostas. E aí essa é a oportunidade de a gente ir conseguindo ajustar algumas questões, pensar juntos algumas decisões, inclusive. Eu nem sei por onde que eu começo, na verdade. Acho que vamos... Vamos começar pela Casa da Mulher Brasileira, que é um dos assuntos que estão muito... Está mais fresco. Enfim, sim, existe uma cobrança grande da sociedade civil com relação à participação do fluxo da casa. E sim, a coordenação tem feito esforços para que a sociedade civil faça essa conversa. Quando a gente fala do convênio do Casa da Mulher Brasileira, ele é extremamente complexo na questão da sua execução, porque, para além da construção da casa, e aí, então, fazemos a junção de todos os atores. Agora existe um outro momento da casa, que é essa casa funcionando, eu preciso criar um comitê gestor, e esse comitê gestor, então, ele responde também pela casa, ele toma essas decisões, e aí, então, a casa passa a ter um fluxo a partir das reflexões desse comitê gestor. Algumas semanas atrás, houve uma audiência pública de uma outra deputada, e aí ela trouxe isso, inclusive, naquele dia, eu estava em reunião com o comitê gestor, naquele dia nós estávamos formando o comitê gestor, era a primeira reunião do comitê gestor da casa, foi no dia 10, e aí eu não conseguia vir para a audiência. Então, a audiência foi até a casa. Então, a parte da audiência aconteceu na casa, dei alguns esclarecimentos, inclusive que o comitê gestor, naquele momento, estava sendo formado. Agora eu tenho uma segunda reunião do comitê gestor, e aí, nessa reunião, o comitê gestor, já organizado, ele apresenta o fluxo interno de atendimento da casa, e aí, inclusive, nessa primeira reunião, onde participou uma comissão dessa audiência pública, tirou-se de lá também o entendimento que a sociedade civil precisava fazer parte desse comitê gestor, e não há um impedimento disso. Estamos aqui pensando se talvez algum comitê tirado do Conselho Municipal de Políticas para Mulheres, não sejam, então, esses representantes da sociedade civil que farão parte do comitê gestor da Casa da Mulher Brasileira. Então, isso também está sendo avaliado. Como nós finalizamos o processo eleitoral do Conselho Municipal de Políticas para Mulheres, talvez esse comitê, então, tirado desse conselho, faça parte desse comitê gestor da Casa. E aí, por que a sociedade civil ainda não está participando? Exatamente por isso. Eu preciso cumprir esses protocolos que o plano de trabalho da Casa da Mulher Brasileira exige para que eu possa, então, inserir a sociedade civil nesse movimento. Então, tudo isso está sendo feito. Nós estamos desenhando esses fluxos. A gente precisa também apresentar alguma coisa. Então, estamos finalizando o desenho do fluxo, o comitê gestor sendo fortalecido, o comitê gestor sendo arregimentado e aí, então, os outros atores sendo apresentados para esse comitê gestor e fazendo parte desse processo. Quem nós estamos acionando enquanto serviço que está sendo implementado na rede, nós acionamos a assistência social, a SMADS, acionamos a saúde também, estamos acionando os serviços à Secretaria de Educação para fazer uma conversa e também tirar deles como vai ser pensado essa interlocução com esses atores entendendo que a casa, além de atender essas mulheres, também acolhe mulheres, também faz esse atendimento junto com essas mulheres e vai pulverizando e vai encaminhando essas mulheres para a rede. Em algum momento, falou-se do atendimento da casa e, sim, a casa está atendendo, a casa hoje já atende com 70% do seu total de vagas de acolhimento, então, o alojamento de passagem também está funcionando, estamos atendendo demandas, demandas que nos vêm da própria rede, demandas que nos vêm de alguns dos atores, como o próprio NUDEM, enfim, também tem feito esses encaminhamentos e aí, então, nós fazemos essa articulação da saída dessa mulher, do desligamento dessa mulher por meio da proteção especial, nós temos acionado a proteção especial em ESMAD, a proteção especial que faz a supervisão dos serviços de acolhimento da cidade e temos acionado esses serviços para fazer o atendimento e o acolhimento dessa mulher. O alojamento de passagem é pensado igual à casa de passagem, um alojamento de 20 pessoas, mulheres, acompanhadas dos seus filhos. E aí, também, num atendimento de até 48 horas, no plano de trabalho, esse acolhimento é pensado por até 48 horas, mas, claro, que nós, que conhecemos o serviço de atendimento da rede, que conhecemos a realidade do acolhimento de mulheres, esse prazo não pode e não é engessado. Esse prazo é dilatado, aliás, nós já atendemos casos com muito mais de 72 horas de acolhimento, enfim, e ele não é engessado. Então, a mulher, ela fica acolhida até que nós consigamos inseri-la ou reinseri-la na rede de atendimento, isso por meio de algum outro acolhimento ou até mesmo de um encaminhamento dessa mulher para sua família extensa, que também já aconteceu esse tipo de encaminhamento. Então, hoje, quando nós estamos falando da Casa da Mulher Brasileira, estamos falando de um equipamento que está caminhando para os seus 22 dias de funcionamento, com muita coisa já acontecendo, funcionando na sua integralidade, medidas protetivas já foram emitidas na casa, o atendimento da defensoria também, mulheres já passaram pelo atendimento do Ministério Público, a Guarda Civil Metropolitana, que também tem um papel fundamental dentro da casa, também tem feito essa interlocução, nós já fomos fazer acompanhamento de mulheres para retirada de pertences, já fizemos transporte de mulheres por meio da Guarda Civil Metropolitana, acompanhamos mulheres para fazerem exames de IML, já fomos, encaminhamos mulheres para o Pérola Baito, temos feito também uma conversa com o Pérola Baito e criamos aí já alguns direcionamentos com a equipe do Pérola Baito, apresentando a casa, falando da casa para que a casa possa, para que o Pérola Baito também possa acolher as nossas demandas de violência sexual, então, estamos trabalhando bastante, a casa, ela tem demandado a coordenação, mas tem demandado ali o seu entorno, enfim, e estamos trabalhando bastante com os encaminhamentos da casa, e aí, quando a gente está falando da coordenação, dos serviços que são supervisionados pela coordenação, a gente tem que ir algumas casas atrás e pensar também um pouco nessa transição que foi Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Coordenação Municipal de Política para Mulheres, no que nós estamos, no que tange a questão do RH, então, assim como no DEM, nós também temos um RH reduzido, e pode parecer, eu não sei como pode parecer para vocês, mas nós precisamos, quando nós estamos falando da rede, quando nós estamos falando dos serviços e principalmente dos convênios que a Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres tinha e que hoje a coordenação precisa efetivar, precisa colocar efeito na rede de enfrentamento do município, eu preciso trabalhar com um de cada vez, eu não consigo trabalhar com vamos fazendo esse, agora a gente faz esse, mas a gente também faz esse junto, eu não consigo, nós não conseguimos enquanto coordenação. Então, quando nós pensamos nos vários convênios, porque nós temos vários convênios que nós precisamos implementar na rede de São Paulo, pensando nesses convênios, eu tenho que pensar em um de cada vez. E aí, por que eu estou falando isso? Porque agora eu preciso falar da Casa de Passagem, que inclusive é o objeto da nossa visita mais tarde. Quando falou-se da execução dos convênios, eu precisava pensar. Nós temos a Casa da Mulher Brasileira, que é um equipamento importante, e nós temos dos convênios, eu vou falar desse, e nós temos a Casa de Passagem. E aí, a Casa de Passagem, ela ficou, sim, para um segundo momento, porque nós precisávamos entregar a Casa da Mulher Brasileira. Tinha uma questão, sim, nós temos uma pressão do Ministério Público Federal, e eu respondo um inquérito civil com relação à Casa da Mulher Brasileira. Eu tinha uma pressão do governo federal com relação à inauguração da Casa da Mulher Brasileira. O Ministério da Mulher, Direitos Humanos, estava, sim, nos pressionando, porque nós precisávamos entregar esse convênio. Eu nem estou falando que vocês precisam entregar a Casa da Mulher Brasileira porque é um serviço vital para as mulheres. Não. Vocês precisam me entregar e vocês precisam me dar esclarecimentos com relação a esse convênio. Então, precisávamos fazer essa entrega por conta disso. Tinha também uma pressão exatamente do movimento de mulheres. Já tinha acontecido lá atrás uma entrada na casa, as mulheres pedindo esse serviço. Tinha uma pressão também local. Os moradores do entorno, da região, exigiam a abertura do equipamento. Então, nós precisávamos inaugurar aquele equipamento. E aí, então, inaugurou-se a Casa da Mulher Brasileira. Neste íntere, começaram a haver algumas conversas sobre transição de equipamentos da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, que é onde hoje a coordenação está, para a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, que é a ESMADS. Nesse meio de caminho. E aí foi quando surgiu a conversa de que equipamentos vão sair de um lugar e vão ser transferidos para outro. Nesse movimento, surgiu-se a possibilidade dos serviços de acolhimento que estão sob a supervisão da coordenação passarem para a ESMADS e os de porta aberta, enfim, os de atendimento à mulher, virem para Direitos Humanos. Teve uma conversa com o DEM, teve uma conversa com o MP. Quando nós íamos chamar as organizações para fazer essa conversa, apesar de a gente já sabermos mais ou menos qual era a resposta, mas quando nós íamos chamar as organizações, houve uma mudança de secretário e aí não conseguiu-se fazer essa interlocução. Parou-se o processo, o processo não andou, nada mais acontecia. E nessas mudanças, foram duas mudanças que aconteceram nesse meio tempo, e aí vem a Berenice Janela, que é a secretária de Direitos Humanos e atualmente também ocupa a cadeira de secretária municipal da Assistência e Desenvolvimento Social. e aí, então, por esses dias ela ratifica que a Casa de Passagem vai para a Esmaiz. E aí, então, aquilo que nós já tínhamos nos organizado para iniciar agora, nós não conseguimos, a gente não consegue colocar efeito. Quando a gente fala do plano de trabalho da Casa de Passagem, a Casa de Passagem, ela preconiza a contratação dos atores que vão atuar na Casa. o quadro. E aí, nós íamos agora iniciar o processo licitatório, um edital de chamamento para a Casa. Com essa mudança de direção, a Casa de Passagem que está na Bacelar, ela vai para a Assistência Social. Então, inicia-se agora um trâmite de mudar mesmo e de passar esse equipamento para a Assistência. Ana, mas você está falando que vai uma e a outra Casa de Passagem que vocês também supervisionam, fica onde? Quando nós estamos falando das transições de equipamentos, alguns equipamentos são de administração indireta. E nós precisamos respeitar os termos de contrato. Então, assim, os termos são feitos convênios com organizações sociais. Eu não posso simplesmente virar para uma organização e falar assim, hoje você está em Direitos Humanos, amanhã você está na Assistência ou amanhã você não. Nós precisamos respeitar esses contratos, eles são firmados com uma pasta. Então, a transição, assim como foi proposto lá atrás, também é um processo gradual que não acontece de uma só vez. Nesse momento, essa é a informação que eu tenho, essa é a diretriz que eu tenho de, sim, a Casa de Passagem passa para a Esmades, Inicia-se, então, o processo de contratação dessa equipe. Outras questões ainda precisam ser resolvidas, mas estamos trabalhando com este horizonte. Isso para falar um pouco da Casa de Passagem, a visita presencial, vão surgir lá outros questionamentos também, eu acho que nesse momento a gente vai elucidando os outros questionamentos que houverem. Quando nós estamos falando dos centros de referência, que foi algo que apareceu aqui, que é a dificuldade do quadro de recursos humanos, desde o início em que nós estamos na coordenação, esse tem sido o nosso ar do trabalho, porque os centros, tanto de cidadania como centros de referência, são espaços, sim, que nós temos um quadro de recursos humanos que não, que ainda está longe de ser o ideal, e buscamos, porque a Secretaria de Direitos Humanos não é uma secretaria demandante de concurso público, e aí nós buscamos, na administração pública e na gestão pública, recursos de acionar secretarias que fossem demandantes, e no caso seria ESMADES e saúde, porque aí nós conseguiríamos psicólogos da saúde e conseguiríamos assistentes sociais e até mesmo psicólogos da assistência que poderiam prover o quadro de recursos humanos para esses centros, não obtivemos êxito nessas tentativas, nós fizemos duas solicitações, não conseguimos, porque nós também precisamos respeitar a fila, então se elas são as secretarias demandantes, elas têm uma prioridade, e a partir da prioridade dela, eu então posso fazer o chamamento, então eu teria que esperar que elas fizessem essas solicitações e a partir das solicitações dela, um percentual dessa solicitação me seria direcionado, para que nós conseguíssemos suprir essa carência, essa dificuldade, e aí nós não conseguimos essas secretarias, uma delas não tinha mais um concurso vigente, a outra que tinha um concurso vigente acabou passando por transições, e aí esses chamamentos não aconteceram, e aí nesse meio todo, nós não conseguimos demandar esses candidatos que supririam esse quadro de recursos humanos, diante disso, nós nos vimos então na responsabilidade de fazer chamamentos públicos para que conseguíssemos suprir esses quadros, fizemos chamamento público para o centro de referência que está na zona norte, que era o Brasilândia, nós fizemos a transição desse equipamento então da administração indireta para direta, fizemos o chamamento público para o centro de referência o 25 de março, este ainda não aconteceu, essa transição, e aí então estamos fazendo esses chamamentos, fizemos o chamamento da Casa da Mulher Brasileira, que a princípio seria o equipamento de administração direta, mas exatamente por conta dessa deficiência nós não conseguimos, então fizemos o chamamento para a Casa da Mulher Brasileira, enfim, e aí estamos fazendo esses chamamentos, agora pensando numa possibilidade de conseguir efetivá-los a partir de 2020. Eu acredito, eu não sei se, eu acredito que eu não exauri todos os pontos, mas isso é um pouco do quadro e das ações que nós temos encampado para tentar dar respostas assim às muitas dificuldades que nós temos com relação aos equipamentos e à execução de uma política talvez plena, temos tentado sim um diálogo estreito com o ESMADS, até porque a secretária de lá conversa bem com a de SMDHC, é a mesma, e aí nós temos tentado fazer esforços para conseguir fazer um link, fazer uma única política para que essa mulher que esteja em ESMADS e que ela passe por esses serviços, consiga ser atendida assim como ela é atendida em ESMADS, ser atendida em SMDHC. É um sonho mesmo, nós temos a central de vagas, e a gente conseguir canalizar e facilitar para que os serviços da ponta façam essa captação de vagas de maneira efetiva. Nós temos encampado esforços, nós temos municiado a secretária da importância dessa central de vagas, porque nós entendemos tecnicamente que isso é importante, mas ainda estamos fazendo esforços. Então, o que nós temos hoje é um pouco disto. Sim, a sociedade civil vai participar do processo de construção de fluxos e nos ajudar a pensar fluxos da Casa da Mulher Brasileira? Sim, mas eu preciso, eu preciso ainda cumprir um plano de trabalho da Casa da Mulher Brasileira, eu preciso ainda dar encaminhamentos para a efetivação desse plano de trabalho, para que a gente consiga fazer a inserção da sociedade civil, porque nós entendemos que a participação é importante. Sim, a Casa de Passagem nesse momento, a informação que eu tenho é essa, ela não fica em SMDHC, ela vai para a SMATS. Então, vai se iniciar um processo de contratação de equipe, enfim, é isso. O que, neste momento, esse é o desenho por enquanto que nós temos. E os esforços que nós estamos empregando para que nós consigamos arregimentar e fortalecer as equipes dos centros de referência e cidadania que são supervisionados pela coordenação de políticas para mulheres. Ana Cristina, até pelo adiantar da hora, teríamos muitas perguntas para fazer com relação aos serviços específicos de São Paulo, mas nós vamos encaminhar uma série de requerimentos de informação para a Secretaria de Direitos Humanos, para a Esmares, para a de Saúde e Educação, bem como também para a Secretaria Estadual de Segurança Pública, enfim, para que a gente tenha sistematizado na nossa comissão todos os dados, protocolos, fluxos, programas de capacitação, etc. Mas só tem uma pergunta que eu gostaria de fazer antes de a gente passar para a dona Diná, que vai ser a nossa última convidada do dia de hoje, com relação, porque chegou para a gente alguma preocupação, principalmente por parte de trabalhadoras e usuárias, de que a Casa da Mulher Brasileira possa significar uma possibilidade de fechamento ou interrupção dos serviços, dos demais serviços, tendo em vista que, a princípio, tem todos os serviços unificados, em fluxo, no mesmo espaço. Mas isso seria muito ruim, tendo em vista que tem uma localidade específica no centro, na região do Cambuci, e que um serviço, um ganho para as mulheres, não pode significar uma perda de outros serviços. E o que a gente pôde ver, eu entendo, tem a ver com uma justificativa orçamentária, muitas vezes, mas a gente vê um processo de fechamento desses serviços, de interrupção da qualidade do atendimento, em função do problema de RH que você mesma colocou e outras trabalhadoras também. Mas eu gostaria de saber se existe alguma intenção oficial por parte da Prefeitura, enfim, das secretarias, em fazer com que a Casa da Mulher Brasileira seja uma substituta dos demais serviços, de que modo vocês veem isso, porque isso nos causa muita preocupação. e foram recorrentes as reclamações e preocupações nesse sentido. Não, isso nunca foi apontado como uma possibilidade. Isso eu falo com garantia, nunca. Nunca se pensou no fechamento de nenhum serviço por conta da Casa da Mulher Brasileira. sempre cogitou-se a possibilidade de transferir o CRM 25 de março para lá e isso sim seria uma perca, mas não, nunca se cogitou a possibilidade de fechar nenhum serviço. Nem porque o centro tem dois milhões de serviços. Não, o centro não tem dois milhões de serviços de atendimento à mulher, tem um CDCM, tem um CRM, tem a Casa da Mulher Brasileira, porque distritalmente eles estão no centro, mas nunca foi cogitada a possibilidade de fechamento de nenhum serviço de atendimento a mulheres. Sempre se cogitou, é, nós vamos ter mais a Casa da Mulher Brasileira, mais a Casa de Passagem, mas não o fechamento de outros em detrimento da abertura desse. Ótimo, muito obrigada, Ana Cristina, como eu disse, a gente vai te encaminhar várias perguntas, mas enfim, é parte do nosso trabalho e do seu também, eu sei que você vai entender. Tá bem, muito obrigada. Eu queria chamar, por favor, a dona Dina Ferreira Oliveira, que é da Coordenação das Mulheres da cidade de Santos e também passar a palavra para a Joyce, porque nós também convidamos a deputada estadual Mônica Seixas para que ela pudesse estar aqui. Ela confirmou presença, mas vocês devem ter acompanhado que na madrugada de sábado para domingo teve a morte de nove jovens, na verdade, num baile funk em Paraisópolis, e tanto ela quanto eu estamos acompanhando de perto porque conhecemos também alguns familiares, aí hoje mais cedo eu estava no velório e agora ela precisou dar assistência para as famílias e em função disso ela não conseguiu estar presente. Mas a Joyce, que assessora ela diretamente, vai dar uma palavrinha em nome da deputada, se me permitirem, só para que, enfim, fique registrado que o mandato dela também está trabalhando com a gente nessas questões. Vou ser bem breve, na verdade, que eu acho que as principais contribuições é da rede que está aqui presente. Primeiro, saudar o espaço, acho que é fundamental essa relação, inclusive, entre o Legislativo Federal e o Estadual, no sentido de a gente conseguir avançar no enfrentamento à violência contra a mulher, e também fazer alguns apontamentos que eu acho que são importantes. Desde o começo do ano, a gente tem tentado articular uma rede de parlamentares mulheres aqui da casa para a gente conseguir ter um avanço nessa pauta, independente das nossas diferenças partidárias, porque esse é um tema que toca a todas de maneiras infinitas. e a gente tem encontrado bastante dificuldade em aprovar e fazer avançar projetos fundamentais, como o próprio dossiê da violência contra a mulher, que é a própria resistência da casa que desmontou o projeto. A gente tem tentado o próprio Transcidadania, a Ruth falou da violência contra as mulheres trans, enfim, esse é um tema fundamental para a gente avançar no Estado de São Paulo, acho que no município de São Paulo a gente tem um exemplo importante com o Transcidadania que dá condições de independência econômica a essas pessoas, a essas mulheres que têm na prostituição e na violação dos seus direitos uma prática recorrente, na verdade, uma realidade recorrente, e nós precisamos fazer esse enfrentamento, então, é parte também de um projeto da bancada do PSOL, a partir da deputada Erika Malunguinho, um projeto Transcidadania, para que a gente possa fazer um enfrentamento e garantir independência econômica a essas mulheres, mas eu queria também ressaltar, por fim, um tema que é bastante importante, que está colocado dentro dessa casa. Hoje, a Câmara Federal já passou por esse debate, que é a própria reforma da Previdência, no Estado de São Paulo. A gente tem tido relações com vários sindicatos, lideranças sindicais, e elas nos apontaram, especialmente, nos deixou bastante preocupada a questão dos peritos criminais, da estrutura da segurança pública, que, com o projeto da reforma da Previdência, em 10 dias, cerca de 300 peritos pediram a aposentadoria. Nós estamos falando aqui de estruturar uma rede de acolhida que trabalhe a segurança pública, que trabalhe a saúde, que trabalhe a educação, e nós estamos enfrentando uma dificuldade direta, que é este projeto da reforma da Previdência, que vem desestruturar o mínimo que existe dentro dessa estrutura de segurança e acolhimento a essas mulheres. Então, acho que a gente coloca o mandato à disposição, a gente está aqui, fizemos uma reunião no primeiro semestre com a Secretaria de Segurança, que foi muito importante, na época, para tratar do tema das mulheres e situação de cárcere. Esse também é um tema importante, porque tem uma série de violações de direitos que precisam ser enfrentadas também por ali. Então, colocar à disposição da rede, o nosso mandato, o mandato da bancada ativista, na relação com a Secretaria, a gente quer avançar também nessa relação, começamos no primeiro semestre, precisamos reforçar e dar continuidade a isso, estamos à disposição, o secretário sempre nos recebe, atende os telefonemas da Mônica sempre que ela precisa de alguma informação, e também das deputadas federais que aqui estão presentes, para que a gente possa também estabelecer essa relação entre o Legislativo Estadual e o Legislativo Federal. É só isso. Muito obrigada, gente. Parabéns pelo trabalho de todo mundo, seguimos juntas. E eu vou precisar me retirar também, porque a gente está também em um debate sobre a reforma da Previdência, tem uma audiência agora às duas horas. Agora eu passo a palavra à Dinah Ferreira Oliveira, que é coordenadora da Mulher da Cidade de Santos. Bom, obrigada pela oportunidade, mas foi uma surpresa, eu não achei, não sabia que eu estaria aqui. Então, assim, Santos compõe aí os nove municípios da Baixada Santista, estamos aí com em torno de 440 mil habitantes, 220 mil mulheres, 54% é a cidade, acho que do país onde proporcionalmente tem mais mulheres. Em Santos, nós temos, na Baixada Santista, só Santos tem a Casa Abrigo, temos uma rede de atendimento da Assistência Social, do CREAS, que em Santos é o CREAS que encaminha para a Casa Abrigo. Temos todo um atendimento na área da saúde para a questão de estupro, violência sexual para mulheres, crianças, homens e mulheres trans. E a coordenadoria tem todo um, assim, a gente tem todo um trabalho na questão de empreendedorismo para mulheres, então nós temos aí parcerias e convênios com universidades na questão do empreendedorismo para mulheres. Temos o projeto Guardiã Maria da Penha, que é o acompanhamento das mulheres das medidas protetivas. E a ressocialização do agressor também foi assinada uma lei pelo prefeito. Não começamos ainda, efetivamente, estamos aí compondo, recebendo proposta de ONGs ou se vamos fazer internamente com assistência social. Campanha de abuso sexual no transporte, decreto onde as mulheres podem descer entre 10 horas e 5 horas da manhã fora do ponto, uma questão de segurança. Incentivamos, fizemos toda uma capacitação com os motoristas para prepará-los e atender essa reivindicação das mulheres. temos aí incentivo à denúncia de violência contra a mulher e várias campanhas e projetos. Fizemos agora um curso de defesa pessoal para mulheres, onde nós atendemos, abrimos para uma turma de 30 mulheres, tivemos 360 inscrições, fizemos 7 turmas, e estamos agora articulando e fazendo um curso de defesa pessoal para mulheres com deficiência. Porque entendemos que se faz necessário. As mulheres com deficiência são mais vulneráveis ainda do que todas nós. temos muitos problemas. Estou sendo bem objetiva, sei que está todo mundo com fome. O que nós não temos, falei do que temos, o que não temos, eu ouvi bastante aqui, nesse momento nós não temos a casa de passagem, sabemos da importância, e estamos tentando articular e viabilizar. agora dia 9 de dezembro nós vamos ter a conferência da mulher, e essa é uma das propostas, dentre várias propostas. Então, o que eu tinha que passar, nós temos muito mais, é do agressor, que nós estamos viabilizando, recebemos uma proposta de uma ONG, e o guardiã, como eu já falei, dentre vários, a gente trabalha muito a questão do autoestima, fazemos palestra na questão do autoestima, muitos cursos profissionalizantes, na questão da mulher, eu conversei com a Rosana Valle, a deputada Rosana Valle abriu um canal extremamente aberto para todas nós, extremamente acessível, então, levei para ela essa questão que também foi colocada aqui, a proposta que a coordenadoria fez, é que todas as empresas que tivessem contrato com o governo, no caso, do município, que tivessem aí uma quantidade de vagas para mulheres em situação de violência, porque a gente sabe que, pelo menos as pesquisas dizem que das mulheres que permanecem na condição de violência, 30% é por dependência econômica, então, a gente fez essa proposta, eu sei que ela já levou para Brasília, para que a gente, mulheres indicadas pelos serviços, quer dizer que efetivamente estejam nessa condição. Então, assim, eu... E foi muito importante que a senhora tenha vindo falar, porque a deputada Rosana, ela fala muito da senhora como uma referência. E alguém que quer ajudar a implementar essa rede mais estruturada em Santos e região. E ela, inclusive, a gente, ela falou, a questão da vara especializada, que nós, em Santos, nós estamos articulando desde 2010, como o Tribunal de Justiça é dois anos, então, toda vez que muda, a gente, nós somos insistentes, a gente vai e se apresenta para o novo presidente do tribunal e começamos tudo outra vez. E a gente está de novo insistindo nessa questão. E agradecer também a Fernanda, nossa delegada, que também tem uma... Temos aí um canal aberto, não é, Fernanda? E a gente troca bastante informação, enfim. Ai, obrigada. É isso, gente. Tá bom? Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigada. Pessoal, eu queria agradecer muito a contribuição de todas e todos vocês nos comprometer a fazer a lição de casa, que é sistematizar todas as demandas que foram levantadas. Eu anotava, a Flávia anotava nossas assessorias também. De todo modo, essa audiência também foi transmitida e gravada. Depois a gente vai pegar a fita para não deixar passar absolutamente nada. A gente vai ter pilhas de requerimentos, de informação, mas também de encaminhamentos com reunião com autoridades, iniciativas de projeto de lei que várias foram colocadas aqui, criação de protocolos para que a gente possa espraiar para outros estados, porque por mais que existam muitas dificuldades aqui no estado de São Paulo, ainda é, a gente pode considerar que também é modelo para ser implementado em outros lugares, do ponto de vista das sugestões e da percepção também dos problemas, tendo em vista a diversidade, a quantidade de pessoas que tem aqui no estado. e eu acho que foi um trabalho muito produtivo. Se vocês tiverem alguma sugestão, alguma demanda, a nossa comissão está completamente à disposição, deputada Flávia, para que a gente possa atuar em conjunto. Como foi bem colocado, esse é um tema que, felizmente, nós estamos conseguindo trabalhar de forma suprapartidária na Câmara de Deputados, tem o esforço de diversas bancadas, especialmente as mulheres, a gente tem alguns homens parceiros, mas, sem dúvida, as mulheres são as maiores parceiras nesse tema e tomara que esse nosso trabalho sirva para que a gente possa avançar no enfrentamento à violência às mulheres. Também passar a palavra para a deputada Flávia. Eu só tenho a agradecer a colaboração de todas. Mais uma vez, agradecer e parabenizar a deputada Sama pela iniciativa que, para nós, enquanto comissão, o estado de São Paulo nos baliza, mais uma vez, tanto nas referências, nas boas referências, quanto também nos problemas que a gente tem enfrentado e que nós precisamos enfrentá-los com muita cautela, mas com muito afinco. Deputada Sâmia, eu acho que agora a gente precisa tirar disso aqui muitas ideias, mas efetivamente trabalho, complementos de projetos de lei e, aqui, conversando nós duas, de alguma forma, juntarmos a bancada feminina principalmente, que esse assunto, como ela mesma disse, é sempre enfrentado por todas nós, sem ideologia, sem diferença de pensamento, para que a gente volte emendas destinadas ao enfrentamento. Porque quando a gente colocar emenda de bancada mesmo, destinada ao enfrentamento, a gente fortalece as políticas públicas. Eu acho que essa é uma próxima lição que nós levaremos e, com certeza, acho que será muito bem recebida por todas. A individual, o valor não pega, não tem um impacto tão forte quanto uma emenda de bancada. Então, essa, acho que é uma das lições que a gente leva também, agradecer muito a cada uma de vocês aqui presentes, Sérgio, e todos que participaram até agora. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada.